Olá, tudo bem? Eu sou o Creteu e essa é mais uma aula de Tira Dúvidas ao vivo aqui no curso de GNU Linux com o Debian do professor Creteu. É aula Tira Dúvidas, hashtag oi18. Opa, quase que eu ia errando, né? Hoje é dia 18 de março de 2021, são 19 íons quebrados e eu já estou aqui na sala com todo mundo que quis e pôde vir aqui para a sala do JITSE, que é a mit.jit.si barra curso de GNU. Então eu quero agradecer a presença da Virgínia, da CD, do Luiz, do Leandro, do Leonardo, do Adonai, do Kiarp, do Mazin, do Arthur, do Rony, do JP, do Bruno e do Carlos, que nesse momento estão aqui conosco. E a gente então já pode, sem mais papo furado, começar. Quem é que tem a primeira dúvida por aí? Deve ser o Arthur, né? Porque se a gente perceber das outras semanas é sempre ele, né? Mas vamos lá. Não, dessa vez parece que é o Bruno. Pode falar, Bruno. Opa, tudo bem, pessoal? Boa noite a todos. Oi, tio, você e o Bro, pelo canal do Telegram, se disseram, sim, que precisava da interface para o gerenciador de login. No caso, funcionou mesmo, porque, mas ali o débito que eu instalei, ali tem apenas um, uma Windows Manager, né? E o notebook que eu tenho três, também posso limar também? Eu pergunto isso porque, realmente, eu achei que aquilo ali via junto com o sistema Debian. Não achava que aquilo era descartável. Aquilo que você se refere é o login gráfico, né? Isso, o gráfico. É, aqui. É, o login, ele continua existindo, lógico. Sim. Ele acontece na tela preta, né? Ele acontece no Shell e depois eu chamo o StartX e sobe o Window Manager, né? Isso, é. Mas aí no caso aqui que eu tenho... Isso. E aqui no caso aqui, que eu estou aqui no notebook, aqui nesse exato momento, são três, né? Se eu chamar o StartX, ele vai chamar quem? Então, ele vai chamar o Default, né? E a gente tem uma variável que controla isso, né? Então, mas vamos fazer aí um pequeno ajuste, Bruno, que é o seguinte. O Debian não vem. Nada disso vem com o Debian, né? Eu sempre insisto nisso. Por quê? Porque a partir do momento que a gente... Primeiro, tem várias formas possíveis, diferentes, de fazer uma instalação de Debian, né? O Debian tem uma quantidade de pacotes, que são pacotes chamados essenciais, ou seja, os pacotes que o projeto Debian considera que são aqueles mínimos, para que se possa ter um sistema completo. Entenda-se por um sistema completo, um sistema no qual você pode instalar tudo o que você quiser. Quer dizer, todos os requisitos mínimos estão nesses pacotes essenciais. E um login gráfico absolutamente não é essencial. Não só não é essencial o login gráfico, como não é essencial sequer o ambiente gráfico, né? A gente tem uma porção de servidores, aliás, eu costumo sempre brincar para dar uma alfinetada no janelas, coisa muito rara de eu fazer, né? Que eu digo que qualquer servidor que presta não tem ambiente gráfico. Isso só para fazer uma brincadeira, porque no Windows costuma ter, quase que obrigatoriamente, agora parece não ser mais obrigatório, mas quase que obrigatoriamente ter ambiente gráfico. Então, tudo isso pode compor, e certamente comporar um desktop típico, né? Com ambiente gráfico e tudo mais, mas não precisa ter ambiente gráfico. Enquanto eu procuro aqui o arquivo, o Leandro parece que quer falar alguma coisa. Pode falar, Leandro. É, porque na opção de instalação ele dá, né? Olha, você quer instalar qual ambiente gráfico? Isso, se você instalar... Do Délia, né? Se você instalar por um CD de instalação, né? Que é uma das formas possíveis de instalar, mas não é a única, não. Tem várias formas de instalar, né? Uma delas é aquela lá. Você está procurando qual variável que é? É, porque se você falar sim ou não, para mim tudo bem, aí eu vou lá e... Não, eu estava procurando aqui realmente, eu não estou lembrado qual é a variável que fala isso. Falar sim ou não, Bruno, pode... Daí você também. Bom, desculpa, vou atropelar aqui. Você tem um arquivo .xinit.rc no diretório home do usuário, onde você coloca o nome do gerenciador de janelas que você vai utilizar. Aí você pode especificar um dos que está instalado. Eu, por exemplo, como o professor Cretil falou, eu sempre que instalo, vou montar um servidor, eu faço instalação mínima, sem absolutamente nada. E no caso de um servidor com hardware específico, eu faço o download com o appget source, aquele appget src, baixo o código fonte do kernel, da versão do Délia que eu vou utilizar, e faço a otimização das flags, para utilizar todos os recursos do processador. O professor Cretil falou do conjunto de instruções que vai ser interpretada pelo processador, e você pode ter um processador com um conjunto de instruções enormes, e por padrão, isso não vem compilado no kernel default da distribuição. Você vai ter o pacote do código fonte, um diretório, onde você edita o makefile, habilita as flags que você quer ativar, de acordo com o seu hardware, o desempenho do Délia fica fantástico. Eu recomendo um estudo nessa área, vale a pena. Vou procurar saber para esse hotel aqui, o AMD que está ali no meu quarto. O kernel que é distribuído pelo Debian, é um kernel que procura atender a um conjunto grande de possibilidades de equipamento. A gente compilar um kernel diferente é uma possibilidade que pode ser bastante interessante, dependendo do nível que você queira se aprofundar, e do quanto você queira se envolver nisso. A gente tem uma aula aqui no curso mostrando como é que faz para compilar o kernel, e com isso dá para conseguir fazer... É engraçado você falar isso, porque você vai nas opções ali, você tem vários processadores, né? Sim, tem uma porção. E você tem ARM, você tem AN-390, S-390... É, porque a gente está no... Quando eu me referi a isso, não foi a questão de arquitetura não. Ah, não? Por exemplo, você pega um console seu agora e dá um ls-cpu, você vai ver as opções, ou no caso em inglês, as flags. E essas flags vêm desabilitadas por padrão, exatamente por uma moda de compatibilidade com o modelo AMD64 no caso. Você, com o makefile, você vai habilitar essas flags e você não precisa compilar um kernel vanilla. Não, você pode compilar o próprio kernel da distribuição Linux na versão que você está usando. Então, para isso, instalou o kernel readers. É, o que acontece é assim, tem uma porção de possibilidades diferentes, né? Para fazer a compilação do kernel, né? Inclusive, tanto alterando, como falou o Leonardo, de flags de compilação, como também o que compilar, né? Porque quando a gente compila o kernel, a gente não compila só o kernel. A gente compila o kernel e compila, eventualmente, uma porção de módulos separados que vão estar disponíveis para o kernel usar. E o pacote do kernel, ele já vem todo pronto, né? Ou seja, ele já vem compilado, já vem a versão binária, com suporte nativo, built-in, a determinados dispositivos. E com uma porção de módulos, quase a totalidade de módulos, compiladas de outros tantos módulos, compiladas como módulos. Mas é uma compilação, digamos assim, genérica, para funcionar em qualquer processador de 64 bits. E, de fato, desta forma, alguns recursos que podem estar disponíveis no seu processador e não estar em outros, não estarão habilitados nessa versão de kernel que o Debian distribui, né? Então, é interessante, né? É um assunto bastante complexo e tudo, mas eu acho que pode valer a pena, sim, ir atrás dele, né? Não tem problema, não. Olha, de fato... Pois não. Por exemplo, se você com a instituição LSCPU, você tem uma variável lá que ele te lista, que é os bogomips. Esse valor bogus é um valor aproximado, um apelido, uma gíria. Mas o mips é milhão de instrução processada por segundo. Então, são quantos milhão de instruções o seu processador é capaz de fazer por core num segundo. Com a compilação do kernel habilitando as flags, eu aqui, no caso, com esses AMD64 que eu utilizo, dependendo do processador, é claro, a Bastê, que é uma servidora minha, um servidor que eu uso aqui na LAN, eu consigo aumentar de 2 mil bogomips para 9 mil bogomips. Então, acho que vale a pena. O que você vai utilizar realmente é você ter uma Ferrari e andar em primeira. Mas, como o professor falou, isso é um... É, no caso, ele tem que abrir o motor da Ferrari e dar uma travada. É alguma coisa que eu acho que pode valer a pena. Eu, sinceramente, considero que é interessante a matéria, mas é preciso realmente ter conhecimento para conseguir uma performance significativamente melhor. Mas eu acho que vale, sim, os experimentos. Não só acho, como, por conta disso, gravei aqui uma aula mostrando como é que faz para compilar o kernel. Nessa aula, eu falo um pouco sobre essas coisas de forma genérica para que... Porque, veja, a gente está num curso que começa do zero, né? Começa realmente do zero. Então, eu acho que não chegamos ainda ao ponto de tentar aprofundar isso, né? Talvez nem seja a parte aqui do curso esse aprofundamento, né? Porque eu acho que isso é um estudo muito particular, mas eu acho que é importante. E, por isso, eu gravei a aula aqui de compilar o kernel, que eu recomendo que, chegando o momento, Bruno, você chegue a ela aí. É interessante você fazer na sequência, por quê? Porque é evidente, uma das aulas anteriores da aula de compilação de kernel, que eu acho muito importante para entender isso, é a aula que fala sobre módulos, né? Então, é importante ter essa... Pronto, então, acho que está bem perto. Eu não me lembro de cabeça aqui. É por causa dessa que eu perguntei meio... Aquele dia eu perguntei meio assim, pisando em ovo, mas eu vi que eu acertei sobre descarregar e recarregar módulos, né? Mas não precisa pisar em ovos, não. No máximo, eu vou dar uma bronquinha. Não, porque aquilo ali foi na memória, aquilo ali. Eu não puxei livro, eu não busquei... Eu quero ter... Professor, tem que estar tudo dentro da cabeça. É, é isso aí. O melhor conhecimento mais rápido que você tem para acessar é o da cabeça. É verdade. Aquele que você já lembrou. É, mas isso vai com o tempo, né? É, não, isso vai com o tempo, lógico. É isso aí. Mas vamos lá. Quem é que tem mais dúvida? Você não vai ler as dúvidas que mandaram, professor? Eu vou. É que eu estava querendo dar prioridade para quem está aqui ao vivo, né? Ó, professor, me surgiu uma dúvida aqui agora. Opa, olha... Dessa vez não começou comigo, né? Mas claro que tem que ter. É, assim, eu fui rodar um programa e eu quero saber o que está acontecendo por trás do programa enquanto ele roda. Existe alguma maneira de eu ir acompanhando isso? Por trás do programa. O que seria por trás do programa? É, por exemplo, eu... Você quer saber o que está acontecendo? O que ele está fazendo? O que ele está chamando? Tem sim. Olha só. Vou dar um exemplo aqui, né? Vamos rodar um programa simples como o LS aqui, né? Deixa eu ver se eu já mudei a tela aqui já, né? Então, tem uma ferramenta muito interessante que chama-se S-Trace. E o S-Trace faz justamente isso, né? Então, se eu rodar aqui um S-Trace-LS, eu vou ver um monte de coisas acontecendo. Que coisas são essas? Olha só. S-Trace-LS, ó. Então, mostra aqui que o binário veio desse diretório, foi chamado de LS. Aí, aqui, endereço de memória para o qual ele foi. E aqui, tudo que está acontecendo. A biblioteca que ele carregou, o que ele carregou do cache das bibliotecas, e por aí afora. Outra biblioteca, e vai e se mora. E o que ele vai ler depois, né? Então, aqui, realmente mostra o rastro do processo. Tudo que acontece com o processo. Por exemplo, ele leu esse arquivo aqui, ó. Acessou esse arquivo aqui, ó. E esse arquivo apareceu como um arquivo ou diretório inexistente. Ele leu esse outro aqui. Só em read only, tá vendo? O jeitão que ele leu. E assim a gente vai vendo. Aí, depois, depois, ó. Depois que ele leu tudo, né? Ele começou a escrever, ó. Tá escrevendo. Tá vendo aqui os comandos de escrita? Ele tá escrevendo. Que é justamente o que faz. Agora, vou rodar só o LS. Aparecer alguma coisa na tela, né? Então, o S3, e tem uma porção. Se você der uma olhada aqui no manual do S3. Tem uma porção de parâmetros diferentes que você pode utilizar. E isso é muito utilizado em debug, né? Pra descobrir o que é que tá acontecendo. Até pra... É, exatamente era essa a intuição. Até pra debugs não tão complexos. Como, por exemplo, descobrir que arquivo de configuração que um determinado programa vê. Pode servir também. Então, o S3, eu acho que é a ferramenta aí que você tava procurando. Boa noite, Davi. Professor. Só pra enxergar uma coisa que eu acho válida. O LDD também é muito importante. Porque ele vai te formar as... É verdade, né? É verdade. Boa noite, Henrique. O LDD... LDD é Link Dynamic, né? Então, o que faz o LDD? Ele mostra de um determinado binário, que você precisa indicar com o caminho completo, que é o barra BIM, barra LS, por exemplo. Ele mostra quais são as bibliotecas que esse binário vai linkar dinamicamente, né? Então, a gente vê aqui... É interessante, às vezes, especialmente quando se compila programas e tudo, você vê se tá tudo em ordem, se tá tudo certinho, né? E aí tem também o LDD config, que é uma variável interessante pra gente eventualmente dizer até um diretório diferente ou configurar uma forma diferente dos binários procurarem pelas bibliotecas. Quando eu falo que num GNU a gente tem controle absoluto, não é brincadeira. A gente tem controle absoluto. Então, a gente consegue, por exemplo, mudar versões de bibliotecas pra um determinado binário através da mudança de uma variável de ambiente e um monte de coisa que é possível, né? Então, o LDD é uma ferramenta interessante também. Inclusive, se você tiver com compilação e tudo mais, você pode descobrir que uma determinada biblioteca tá faltando, né? Ou ele tá procurando num lugar que você imaginou que fosse outro, coisas desse tipo, né? É muito interessante. Entendi. Perfeito. Beleza? Vamos pra próxima. Silêncio geral. Então, eu vou lá no Tira Dúvidas do nosso PED lá. Eu tenho fornecido só no grupo, por enquanto, uma página do PED, num PED, né? Que a turma chama, que é uma forma... Como se fosse um editor de texto, mas é uma edição coletiva e concomitante, né? No Rise Up eles oferecem esse serviço e aí eu passo sempre no grupo, né? Que é o t.me.cursognu o grupo de apoio aqui do curso lá no Telegram e aí tem aqui quatro, cinco dúvidas. Na verdade, dúvida mesmo não são cinco, né? Alguém que não quis colocar o nome diz que vai deixar as dúvidas pra depois que assistir os vídeos e imagina que vão ter muitas dúvidas que podem ser solucionadas ao assistir os vídeos, né? E que essa pessoa tá querendo fazer uma migração aí, né? E deixar os janelas, quem sabe, né? Diz ela, né? E agradece também pela disponibilidade e nos parabeniza, né? Aí tem uma segunda pergunta que é a seguinte Quando vai sair o Debian 11? Então, nessa pergunta, eu tenho algumas coisas a falar aqui vou até mudar o enquadramento aqui que é o seguinte Pode ser controverso isso, mas pra ficar claro No Debian, como nos softwares livres em geral nada é fechado ou seja, nada fica trancado numa gaveta só disponível pra eventualmente quem estiver participando do seu desenvolvimento, né? Então, eu costumo dizer que o Debian não sai A partir do momento que foi feito qualquer versão do Debian ela já está disponível já está lá pra todos usarem, né? Então, o Debian Bullseed ele está pronto ele existe, perdão ele existe no dia em que o Debian se tornou estável o Debian Buster se tornou estável nesse dia existia uma versão de Debian que era o Seed e que ela nesse momento migrou e passou a ser chamada Bullseed Muito bem A partir daí os pacotes novos vão chegando no Seed e vão indo pro Bullseed vão chegando no Seed e vão indo pro Bullseed e o Stable vai recebendo atualizações com correções de bug com atualizações de segurança porém mantendo as versões dos programas que foram as versões dos programas de quando ele foi considerado estável existe também no Debian um outro ramo de desenvolvimento que chama-se Backports, né? que é um ramo de desenvolvimento que puxa pacotes que eventualmente puxa pacotes que estão no Tasking para fazerem parte do Backports e compilados construídos com as dependências e as bibliotecas que estão no Debian estável então o Backports traz versões mais recentes de programas preparadas para funcionar num Debian estável muito bem e esse processo de desenvolvimento continua e tem demorado em torno de dois anos até que uma nova versão de Debian seja considerado estável então é claro que a pergunta que foi deixada deve estar querendo saber justamente sobre isso quando é que o Debian 11 Bullseed será considerado estável então olha só a resposta mais precisa e correta para essa pergunta que é sempre motivo de brincadeira é que o Debian 11 será considerado estável quando estiver pronto essa é a única resposta que o Debian garante quando estiver pronto o Debian será considerado estável mas isso não é jogado assim as traças existe uma agenda que define intervalos um schedule um agendamento do desenvolvimento do Debian e a gente agora está numa fase que é das eu estou pegando aqui no meu navegador para mostrar isso para vocês e eu vou procurar aqui para o DoSign Schedule que é a agenda do desenvolvimento da versão do Debian deixa eu achar aqui estou procurando o link aqui vamos ver se eu acho aqui e nessa nesse desenvolvimento nessa agenda de desenvolvimento passa por várias etapas então deixa eu mudar aqui a tela para colocar no full screen para poder mostrar aqui a tela para vocês então eu Bullseye Freeze Timeline and Policy então desta forma a gente vê aqui as várias etapas e aqui a gente está hoje é dia 18 então a gente está no que é chamado de Hard Freeze então seria o congelamento duro mas a gente vê aqui que tiveram outras tantas etapas então cada uma dessas etapas em cada uma dessas etapas há critérios do que pode ou não pode ser alterado na versão testing na versão que atualmente chama Bullseye que está no estágio testing então a partir desse já de algum tempo inclusive para quem usa CID que é o meu caso é um tempo dos mais chatos porque a quantidade de atualizações diminui bastante mas o que a gente pode dizer é que entrado no Hard Freeze em torno de alguma coisa próxima a um mês e meio dois meses então a expectativa sem o compromisso mas a expectativa histórica nesse período é de demorar em torno de um a dois meses para que o Debian Bullseye seja considerado estável a turma sempre diz que o Debian será considerado estável quando ficar pronto porque a equipe tem uma equipe específica que cuida do lançamento então e boa parte dos desenvolvedores do Debian e colaboradores do Debian nesse momento estão caçando bugs que atrapalham o processo de migração são chamados RC Bugs Release Candidate Bugs então nesta fase o que se procura fazer são justamente correções que interfiram diretamente na versão ser considerada estável que muita gente chama de lançamento eu conheço um monte de gente que usa sempre a versão do Debian que está no estágio de teste portanto uma pessoa que faça isso no dia que o Bullseye for considerado estável essa pessoa continuará usando o teste e ela já está usando a nova versão no que será a nova versão do Debian então só para ficar claro essa diferença de comportamento é diferente num software privativo num sistema operacional privativo tudo que vai acontecendo vai acontecendo lá dentro do ambiente de desenvolvimento lá da empresa sem necessariamente que as pessoas tenham contato com isso e tudo mais então no caso do Debian não é assim então se você já quiser usar a versão o que vai ser efetivamente a versão 11 do Debian ou Bullseye você pode fazer isso ela apenas não é ainda considerada estável pelo projeto Debian muito bem vamos para a próxima acho que ficou claro vamos aqui para a próxima se não ficou claro alguém por gentileza se manifeste aí e tal e justamente a pergunta 3 tem a ver com isso a pergunta 3 diz o seguinte meu Debian não está atualizando há mais de uma semana isso é normal dou um apt-update e apt-upgrade e apt-dist-upgrade e não tem nenhuma atualização uso o Debian 10 buster então veja só nesta fase a gente vê bem poucas atualizações também na versão estável corrigindo eventualmente algum bug de segurança alguma coisa desse tipo então me parece que como os principais esforços dos desenvolvedores do Debian estão alocados no sentido de resolver problemas que interfiram para que a nova versão seja considerada estável que também há poucas alterações aí somente vão existir alterações de segurança correções de bug etc mas de fato a gente percebe uma diminuição no movimento dessas atualizações e sempre antecedendo a nova versão do Debian aqui para mim que uso o Debian SID eu estou acostumado a fazer 50 atualizações 60 atualizações e às vezes no mesmo dia outras 50 outras 60 a ordem de grandeza é essa 50, 60 100 atualizações diárias e atualmente nessa fase do desenvolvimento do projeto essa velocidade diminui absurdamente e aí a gente passa a ter 5 10 quando muito atualizações eu posso até dar uma olhada aqui vamos ver lembrando que o meu SU aqui é SU- para ninguém dizer que o Cretier usa SU quando é para usar SU- então vou dar um APT UPDATE aqui vamos ver nem teve desde o meu último APT UPDATE nem teve atualização nos repositórios porque quando a gente faz um APT UPDATE a gente baixa as diferenças então não teve atualização e aí a gente tem aqui que eu não tenho nada para atualizar o que para quem usa Debian SID é uma chateação mas é assim em compensação o desenvolvimento do kernel continua na sua velocidade é um outro processo completamente diferente é um projeto diferente e por sua vez o Linux Libre também então ultimamente o que eu tenho atualizado e atualizei hoje inclusive foi a versão do kernel do Linux Libre que agora eu estou aqui usando a 5.11.7 traço GNU Linux Libre na versão 5.11.7 mas é normal né a dúvida a dúvida 5 foi só um elogio aqui obrigado né Virginia estamos aí né e a dúvida 4 é a seguinte pergunta o senhor bom o senhor está no céu para quem acha que ele está no céu né eu entendo a referência mas não não precisa viu você sabe se existe algum software compatível com Debian que seja similar ao Snap Camera para adicionar filtros na webcam procurei e não consegui achar eu não conheço eu não sei a que filtros você se refere aqui no OBS desculpa Leonardo eu não consegui entender você enquanto o Leonardo se ajeita ali então eu não conheço né a gente pode opa fui eu que tive problemas aqui a gente teve um probleminha na queda da rede aqui não tem problema a gravação continua o pessoal lá na sala vai esperar a gente já voltou olá pessoal eu vi que deu um probleminha aqui mas já estamos voltando aqui né isso às vezes acontece por minha culpa aqui né por culpa das condições aqui da minha rede mas a gravação continua espero que agora se alguém puder me dar um positivo aí se está ok eu estou vendo aqui que está meio vermelho a Regina disse que está ok o Adonai responde aqui no chat a dúvida beleza perfeito o Adonai responde aqui que o X que é um um programa que tem no Debian em várias outras distribuições que também tem no Triskel né tem vários desses filtros eu não sei se é a esse tipo de coisa que a pessoa se refere aqui no OBS também tem uma porção de filtros que podem ser acionados para webcam com cores com filtro de chroma key que eu uso inclusive para gravar as aulas aqui do curso e coisas nesse sentido o software de snap eu não conheço mas enfim eu acho que a gente pode inclusive se você perguntar lá no grupo você autor ou autora da dúvida 4 você perguntando lá no grupo pode ser que que consiga uma informação mais precisa eu prometo que vou dar uma pesquisada também e ou na próxima aula ou lá no grupo a gente fala disso de novo quem é que tem a próxima o pessoal nesse caso ele nesse caso ele se referenciou o software snap ou ao pacote porque agora nós temos não sei pelo menos ao meu conhecimento nós temos o pacote .deb o pessoal tem desenvolvido também algumas aplicativas via flatpack snap então seria snap o pacote ou snap o programa pelo que ele colocou aqui ele fala do snap camera eu acho que o nome do software deve ser esse snap camera deve ser esse você tem razão Rony coincide com o formato de empacotamento snap mas eu acredito que aí no caso seja o nome do software mesmo porque o texto fala isso existe algum software compatível com o Debian que seja similar ao snap camera para adicionar filtros na webcam imagino que seja o nome do software mesmo snap camera não está entre aspas nem nada agora não tenho dúvidas porque o snap camera estão cada um deles com a primeira letra maiúscula indicando que é nome então de fato o snap camera é o nome do software que ele está procurando exatamente como diz o Adonai aqui confirmando quem é que tem a próxima dúvida oh meu Deus oh meu Deus hein estamos tendo um probleminha aqui mas vamos tentar resolver aqui a nossa rede está dando um pequeno problema eu estou falando com o pessoal que está assistindo a gravação e me esquecendo de que se eu estou tendo problema aqui e perdi a conectividade o pessoal que está na sala não está ouvindo né mas não tem problema vamos ver se eles já me ouvem vamos lá agora sim agora estão me ouvindo né eu a rede aqui deu aquela rateada mas agora acho que a gente já voltou e eu fico falando sozinho né porque o pessoal que vai assistir na gravação não está ouvindo ao vivo né mas enfim obrigado Leandro pela sua dica aqui não foi essa questão a conectividade de wi-fi caiu mesmo né então por conta disso por conta disso é que tive problema pois não eu falei sobre isso hoje na matrix sobre a questão de otimização de pulso elétrico no wi-fi isso pode ser válido para você eu uso isso já há muitos anos e no caso você tem o pulso elétrico e tem o datagrama no caso de um beacon de rede no wi-fi de acordo com a velocidade do tráfego de dados e o pulso elétrico o clock do contador de ida e volta desse pulso elétrico pode dar essa estabilidade na sua conexão você pode ajustar isso eu postei isso até no texto qualquer coisa daqui a pouco eu posto no link para ajudar o pessoal a otimizar beleza faça isso então é aqui estava tudo em ordem mas é que parece que teve um problema mesmo por aqui mas a gente já já resolveu podemos continuar para a próxima dúvida quem é que tem a próxima dúvida hoje o pessoal está silencioso o que terá a ver não sei sim nesse caso eu acredito que seria valido também eu tenho alcanço está bastante ruidoso o seu microfone pronto é que eu estou na verdade eu estava eu estou no vivo a voz aqui porque eu estou dirigindo eu estou no fone e eu estou melhorou agora? melhorou um pouquinho vamos ver se eu consigo entender pronto vamos lá é nesse caso vocês tem algum tipo de de programa que a gente consiga fazer para baixar curso por exemplo da da Hotmart deixa eu só explicar a situação eu comprei alguns cursos só que a pessoa que vendeu ele não está me dando acesso vitalício então em pouco tempo o curso vai expirar então eu queria baixar esse conteúdo para no caso para o meu computador entendeu? e o curso é do que Rom? na verdade eu tenho um curso dos mais variados eu tenho um curso nesse caso sobre sobre Wi-Fi por exemplo sobre projetos da FTH em fibra ótica tem um outro curso lá que é mais questão de para marketing esse tipo de curso só que assim como eu falei a pessoa que vendeu não está dando acesso vitalício então é assim eu acho que se eu paguei o curso precisaria ter o conteúdo do curso independente do momento que eu quisesse assistir novamente então vamos lá bem-vindo ao universo das coisas privativas não na verdade muito provavelmente quando você assina o contrato aceita o contrato na compra do curso você aceita que só vai ter acesso a isso durante um período limitado né então esse é um formato que eu desaprovo portanto não é o que eu uso né esse é um formato que muita empresa usa então muito provavelmente salvo engano né e é por isso que veja só se o modelo deles fosse o modelo de você ter acesso vitalício então você não teria nenhum problema né você só vai ter problema porque o modelo dele é de não ter acesso vitalício existem formas que você poderia contornar isso talvez eu confesso que eu não vou te ajudar nisso não porque eu estaria desta forma incitando uma coisa que o contrato que você assinou não dá direito né mas é claro que existe meios de eventualmente contornar essa limitação mas saiba que você estará muito provavelmente infringindo o contrato que fez né eu não acredito nesse tipo de modelo e é por isso que eu não faço esse tipo de acerto né não só com os meus cursos que aqui o acesso é vitalício mais do que vitalício você pode compartilhar né porque eu acredito num modelo de distribuição livre de conhecimento quem distribui um curso que precisa de uma assinatura e uma assinatura por um tempo limitado acredita num modelo diferente né então eu acho que isso precisa estar claro agora é claro que tecnicamente sempre há possibilidade de fazer certas coisas diferentes daquilo que foi legalmente estabelecido mas aí não cabe aqui no curso a gente vê isso aí tudo bem pode falar você eu só perdão pode ser que tem algum barulho aqui o ambiente talvez possa trabalhar um pouco eu queria saber se tem alguma forma de acessar banco ou por seja através de doc o que que você orienta a fazer por favor bom o cd pergunta então se tem alguma forma de acessar banco com software livre é isso cd se é isso a resposta é um categórico não não há nenhum dos bancos aqui no brasil que eu tenha notícia então os bancos mais conhecidos né inclusive os bancos públicos o que é absolutamente uma curiosidade uma curiosidade sobre isso você pode emular android numa máquina virtual e instalar o aplicativo da caixa econômica no android emulado pois é mas continuará leonardo refém de software não livre né eu respondia sobre a questão de ter ou não a possibilidade de se usar com software livre então é um categórico ok ok desculpe infelizmente né há de se avaliar qual seria portanto uma vez que seja necessário você considera necessário usar o banco a gente pode avaliar o que talvez fosse a condição que cada um considera digamos a menos danosa né desde não usar de maneira nenhuma que talvez seja a opção de alguns até tentando fazer algumas como eu vi que tanto o Luiz quanto o Mazinho desejam falar deixa eu só então terminar o racismo que aí vocês já falam também então existem algumas formas de tentar minimizar isso né uma delas seria usando máquina virtual outra delas emulando o android como falou o o Leonardo outra delas usando um docker enfim há várias formas há várias tentativas né pra tentar reduzir danos mas com o software livre infelizmente ainda não é possível diga Luiz tá é eu acesso no computador e no Debian tá o Itaú e o Bradesco tá é só instalar se for isso o caso né é só instalar um módulo de segurança pois é Luiz que ele indicar na próxima página chamado Warsaw esse módulo de segurança o banco chama de módulo de segurança eu chamo de Trojan um software proprietário que roda como root 100% do tempo então isso é a aberração das aberrações inclusive isso é absolutamente ilegal é que é difícil de mostrar pra advogados e juízes que isso ocorre é extremamente invasivo eu altamente recomendo que você remova isso imediatamente da sua máquina você não tem mais um Debian você tem um Debian com um Trojan esse software ele interfere diretamente em toda a sua conectividade de rede toda a sua conectividade de rede o tempo todo é extremamente nefasto eu diria que essa é certamente a pior das formas a mais invasiva das formas de se utilizar a gente usar um sistema operacional livre que preza pela liberdade quando a gente coloca pra rodar um software como root 100% do tempo é assim é uma aberração é como se é o equivalente de dizer que pra eu poder ter acesso a um determinado banco eu preciso instalar na minha casa um microfone que vai ficar ouvindo tudo que eu estou falando porque veja Luiz é um software que ninguém sabe o que faz ele diz e é chamado de módulo de segurança por que que ele chama assim? que é pra que as pessoas achem que elas estão sendo beneficiadas de alguma coisa olha o problema de segurança no banco não é meu que sou o cliente é do banco o banco é que tem que tomar os cuidados então você imagina que se ao invés do banco ter um cofre forte lá na agência ao invés do banco ter uma porta giratória ao invés do banco ter vigilância e guarda armado ele quisesse colocar na minha casa um funcionário dele pra ver toda vez que pra ficar lá em casa pra ver quando é que eu vou pro banco e tudo como um módulo de segurança isso é imoral isso é ilegal isso é um absurdo completo e eu pra mim inaceitável e eu jamais recomendo algo desse tipo então eu diria que essa é a mais das invasivas formas possíveis de se acessar banco é isso aí fala Leonardo professor uma coisa curiosa eu enviei um texto pra você e pro Blau eu tô com um projeto já há vários anos e agora tô conseguindo concretizar ele é exatamente com relação a fundos pra manter o nosso projeto no caso seu do Blau meu também de educação livre eu tô pesquisando né há um tempo e agora eu consegui colocar em prática eu coloquei um sistema de energia fotovoltaico na minha casa pra não onerar a conta de luz e instalei uma mineradora uma crypto miner aqui já tive os primeiros resultados hoje e acho que é uma forma viável da gente tornar o nosso projeto de ensino autossustentável gostaria até de falar tô falando isso na presença de todos porque é um compromisso que eu assumi comigo e agora com você também adorei o seu trabalho do Blau também tá de parabéns espero que dê certo beleza estamos aguardando o compartilhamento do material aí tudo pro pessoal todo poder conhecer e poder participar também colaborar era o Mazinho que queria falar pode falar mais um na verdade é só queria que ele me respondesse o que ele entende por laço de poluição eu entendo mas eu acho que esse não é muito o tema aqui da nossa da nossa aula tá falando sobre sobre criptomoeda e mineração de criptomoeda vocês podem conversar aí no chat não tem nenhum problema mas eu eu prefiro não discutir isso aqui na aula né até na pós-aula a gente pode discutir isso sem problema mas eu acho que não tem muito a ver com o tópico aqui da aula de hoje né professor obrigado pela questão do banco aqui onde eu moro eu não tenho um banco próximo né não tem a agência então a agência ela fica umas duas horas e meia de distância de onde eu moro tem outra forma de efetuar a transferência mas eu também teria que em outra cidade ter disponibilidade também existe um custo por isso que no meu caso talvez eu não tenha em determinados períodos não tenho como fugir dessa questão de fazer a transferência online entendo entendo CD então o que eu acho nesse sentido é que você tem algumas possibilidades né para fugir do Trojan inclusive né algumas possibilidades uma delas é você ter uma máquina virtual pode ser um GNU Linux com esse Trojan que é o Warsaw pode ser uma máquina com Windows se for o caso virtual vai ter o mesmo Trojan do mesmo jeito né houve um tempo que em alguns bancos era possível fazer uns contornos mudando alguns detalhes do navegador mas me parece que atualmente não é possível né outra forma além dessas de fazer uma máquina virtual é usar um Docker o Docker é um container e aí ali teria uma instalação mínima né apenas com o navegador e com o tal do do Trojan mas que desta forma você consegue fazer com que a execução desse Trojan e eu insisto é um Trojan a execução desse Trojan seja limitada a quando você põe ele para rodar exclusivamente no momento em que vai precisar fazer o acesso ao banco outra possibilidade que eu não sei se está à sua disposição uma vez que eu sei que você vive em outro país né da instalação do aplicativo determinado banco no seu celular mais uma vez com a restrição de não ser software livre né então eu diria que as formas menos invasivas são essas de rodar através de uma máquina virtual ou de um Docker porque você tem controle de quando né vai usar porque veja só o que que acontece e por que que eu falei disso Luiz porque se você mantém esse programa instalado o tempo inteiro que você está usando a máquina ele está rodando e ele está interferindo nas comunicações de rede e a gente não sabe exatamente o que que ele está fazendo se ele está coletando e vigiando tudo que você está usando né afinal é um software não livre né e um software não livre no passado no passado o mesmo software chamado módulo de segurança era um aplicativo em Java que rodava direto no navegador exclusivamente quando você acessava o banco no momento de fazer a transação no banco e aí eles passaram a utilizar isso que é um software de uma empresa estrangeira e não é só e é tudo que é banco usa isso inclusive um absurdo absoluto inclusive banco público né então assim uma das grandes aberrações de tecnologia por conta de ignorância má fé ou algo nesse sentido né então assim eu fico muito indignado com isso pra mim é um abuso absoluto e quando isso vem do poder público então ainda é pior né não tem paralelo com isso fora da tecnologia a tecnologia se vale da do desconhecimento das pessoas em geral todo mundo acharia extremamente abusivo ter um cara dentro da minha casa porque eu quero acessar o banco ter uma câmera dentro da minha casa porque eu quero acessar o banco ter um microfone dentro da minha casa porque eu quero acessar o banco mas ter esse programa rodando no seu computador é análogo a ter alguém dentro da sua casa a ter um microfone ou uma câmera na sua casa inclusive quando você não está acessando o banco né então isso é um absurdo absoluto e portanto tecnicamente a meu ver absolutamente não recomendado né mas é claro eu entendo que você não tem escolha né que aliás normalmente é a posição a que é submetido quem precisa usar software privativo é não ter escolha então você não vai andando ou de carro ou de ônibus ou de que for duas horas para conseguir fazer uma transferência bancária né então você é impelida a usar isso então para isso eu acho que você pode escolher uma dessas possibilidades que seja a menos lesiva possível né pode falar entendi obrigada professor eu só fiquei na dúvida porque eu achei estranho porque o site que eu acesso só um minutinho eu achei que ele não tivesse nenhum outro aplicativo que baixasse porque não mostra ah eu 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 não não sei qual foi o teste que você fez né mas você consegue sim agora eu não sei se por exemplo se o banco que você acessa vai achar ok que a comunicação está vindo de um IP fora de uma determinada região né isso também é possível né eventualmente você para conseguir esse acesso você vai ter que ler lá inclusive porque há bancos por exemplo que podem dizer que você não pode acessar fora do território nacional aí talvez você tecnicamente consiga isso usando algum tipo de VPN mas ainda assim pode ser que seja ilegal né então eu não sei eu não sei como é que é essa questão do seu ponto de vista legal você deveria se informar para não ter não ter problemas né tecnicamente é possível de contornar isso mas eu não sei se legalmente é possível de contornar isso né então é é terrível né mas essa é a condição que o nosso banco público nos expõe né é terrível mas é isso aí é mas imagina boa noite Tiago tá rolando um papo aqui com a turma do fundão bem legal boa noite boa noite quem é que tem a próxima dúvida pode falar Carlos boa noite é a primeira vez que participo aqui não sei se você está me ouvindo bem perfeitamente tudo bem tá bom eu decidi fazer um dual boot recentemente com uma eu atualmente uso arte e decidi instalar o hipérbola e eu até assisti sua aula mais recente que é sobre o boot né que é da aquelas coisas do FI e um comando que eu fiquei meio confuso é aquele do group install em si porque ele você instala no dispositivo e não em uma partição por exemplo sabe e eu achei eu não consegui entender muito bem e nisso na minha instalação por exemplo eu até não consegui fazer funcional o dual boot mas eu acho que talvez tenha rodado ele desnecessariamente sabe pois eu já tinha o group antes entendeu e eu queria entender como que esse o que esse comando de fato está fazendo sabe ao instalar o group entendi como é o nome da distribuição que você disse que está usando agora Carlos é o hipérbola ele é um aquela que é endossada pelo GNU né é o primeiro texto livre e inclusive ele usa o OpenRC que eu também estou com dificuldades nisso mas não sei se vem ao caso que eu não consegui fazer ele botar certo ainda olha só é claro que vai ser diferente de uma para outra né mas aqui no meu Debian o group install é um um cara que está aqui no barro sr barra s bin group install e eu vou rodar esse programa file que mostra do que se trata é um binário né nesse caso a gente tem um binário e eu não sei se aí tem o mesmo group install mas a sua pergunta é por que que o group install eu indico um dispositivo e não uma partição porque olha só é o group como você viu lá na aula né e quem não viu eu acho até que vou pegar aqui a a imagem que eu acho que vai ficar até mais fácil de visualizar isso né vamos pegar a imagem aqui da última aula deixa eu só caçar ela aqui vamos usar ela aqui ela ah já sei até uma forma de fazer isso mais rapidamente vou colocar aqui nos slides e vou acrescentar um slide que eu sei que isso é da aula 34 então eu vou acrescentar os slides aqui da aula 34 eu não lembro qual é o número do slide mas a gente acrescenta todos e aí vai até ele né então vamos a ele aqui são apenas 11 slides na aula então a gente aqui quando não prepara faz na hora viu então tá aqui vamos lá aqui passando os slides pronto tá aqui os slides da aula né muito bem nesse slide eu mostro as quatro condições né entendo o as várias formas de particionamento né e os vários jeitos de boot né então se a gente usa bios eu falei inclusive na aula que a gente chama erroneamente de bios né mas eu tô chamando genericamente de bios né que atualmente não tem mais bios tem o EFI mas aí a gente acaba por falar bios o EFI e quando a bios de hoje que é o EFI simula o comportamento do que era verdadeiramente a bios aí a gente chama de legacy então aqui tem as quatro possibilidades diferentes com particionamento DOS com particionamento GPT dando boot bios ou legacy com particionamento DOS com particionamento GPT dando boot ou EFI então veja só quando a gente instala o Groob instalar o Groob uma coisa é instalar o pacote do Groob né instalar o Groob significa propriamente colocar o Groob num lugar e de um jeito que ele seja capaz de rodar quando a máquina estiver dando boot então instalar o Groob nesse sentido significa preparar aquele disco pra que ele possa ser bootável e o que a gente prepara é o disco o disco que a gente prepara pra ser bootável e é por isso que no comando Groob install a gente indica um disco porque o que vai ser feito nesse disco vai depender de outros fatores o Groob install ele é capaz de identificar isso né então se eu rodar Groob install tendo eu dado boot por legacy usando o particionamento DOS o Groob install sabe que o que ele precisa fazer é gravar aqui na MBR o seu código ele precisa gravar um outro código e apontar na MBR pra esse código ser encontrado nesse espaço aqui que está entre a MBR e a primeira partição se no entanto a gente der Groob install e o nosso disco tiver particionado por GPT e a gente tiver dado boot legacy o Groob install vai gravar a parte inicial do Groob aqui e vai procurar pela existência de uma partição que tenha a flag legacy boot para poder gravar o estágio 1,5 do bootloader da mesma forma se a gente tiver botado o EFI e tiver usado o particionamento DOS quando a gente roda Groob install o Groob vai ser gravado na MBR bonitinho ali e ou perdão quando for o EFI não vai gravar na MBR o Groob vai procurar por uma partição separada e que seja do sistema de arquivos FAT para ali gravar o bootloader já diretamente e a mesma coisa acontece se for GPT então quando a gente trabalha com um ou com outro particionamento com uma ou com outra forma de boot o Groob install é capaz de preparar o disco para ser bootável então o que vai ser copiado então por exemplo se a gente tiver nessa condição aqui de uma partição separada ou nessa condição de uma partição separada para o arquivo do Groob um arquivo do Groob ser copiado para lá a gente vai estar copiando um arquivo do Groob para uma determinada partição se a gente tiver o barra boot separado outras coisas vão ser copiadas para dentro do barra boot como por exemplo os módulos que o Groob vai usar para ter acesso aos sistemas de arquivos e coisas nesse sentido então quando a gente fala Groob install é um programa que vai mais do que instalar o Groob vai preparar o disco e é por isso que a gente tem que indicar o disco que a gente quer usar está claro? perfeitamente um outro ponto então agora nesse resumidamente para fazer o dooboot então não necessariamente eu precisaria ter instalado o Groob de novo porque ele já estava instalado lá e o que de fato é correto de se fazer é instalar o sistema fazer a root do sistema e tudo mais e só então adicionar uma entry para bootar depende depende de como é o teu boot depende de como é o teu particionamento né então como você falou de entry de uma entrada né então é assim se você se você o importante é saber que você pode ter 30 sistemas operacionais e ter um único bootloader porque o papel do bootloader é carregar o sistema operacional seja ele qual for então não é necessário ter um bootloader para cada sistema operacional que a gente tenha instalado na máquina né no Windows tem um bootloader o Groob por exemplo é capaz de carregar e rodar esse bootloader para que o Windows possa prosseguir no boot mas se você tem mais de uma instalação de GNU você não precisa ter vários bootloaders ainda que você possa você não precisa ter mais do que um bootloader mas você pode então se você tiver usando o EFI no EFI as tais entradas ou seja quais serão os bootloaders que serão carregados ficam escritos na própria UFI são que a gente chama de NVRAM então a memória da UFI é que ficam gravadas as entradas as ligações olha eu quero carregar primeiro esse bootloader segundo esse bootloader então a entrada o EFI aponta para um local onde está o arquivo do bootloader como qualquer um dos bootloaders no GNU é capaz de dar boot em vários sistemas você não precisa ter para cada sistema que você está usando a instalação de um group na verdade se você faz o primeiro e aí vai fazer o segundo no segundo sequer você precisa ter o pacote do group instalado por quê? porque o group do primeiro é capaz de dar boot no segundo perfeito? é claro que se você tem mais de um o que que acontece? ó eu vou mostrar um exemplo clássico aqui mostrando aqui na minha tela vamos a ela estamos aqui que é a seguinte na minha máquina eu tenho dual boot quando eu rodo o update group que é um script aqui que talvez na sua na sua e da mesma forma eu vou mostrar aqui o it o it update group a gente vai ver que esse é o arquivo se eu rodar aqui o file e o nome do arquivo eu vou ver que isso aqui é um script então eu posso inclusive editar esse script e esse script é muito simples ele usa um programa que é o group mkconfig passando esses parâmetros que aqui estão então provavelmente aí na sua distribuição não tem o update group ao contrário tem o group mkconfig que dá exatamente no mesmo mas eu vou rodar aqui update group ao rodar aqui a gente vai ver que o script mkconfig ele tem condição de descobrir em mais de uma partição quais são os sistemas que eu tenho os kernels que eu tenho com os respectivos init e rd para poder fazer a criação do arquivo de configuração então você repare que na na partição que está aqui com raiz que é onde está rodando o meu sistema existe mais de um kernel existe o vmlinus 5117 que é o que está rodando nesse momento que é o linux libre mas existe também o vmlinus 5104-amd64 que é o linux fornecido pelo projeto deb mas também aparece aqui que encontrou uma distribuição do cali linux cali guinu linux rolling release que está numa outra partição a partição barra dev barra sda 3 então veja só se você tem dual boot você precisa naquela que você considera a principal e é a única que precisa do pacote do bootloader de vez em quando rodar o update group então por exemplo se eu atualizo o cali e no cali eu atualizo o kernel do cali o arquivo padrão de configuração do group que vai ser lido durante o boot é o group que eu coloquei com o deb e se eu não tiver rodado um update group depois de fazer a atualização do kernel do cali ele não vai aparecer no menu esse novo então eu preciso rodar o update group na minha distribuição principal para que ele seja capaz de encontrar as várias eventualmente várias outras distribuições que a gente tem em outras partições com os respectivos kernels que estão lá naquele momento tudo bem tá claro certo sim sim eu inclusive já eu sempre estou procurando entender esses comandos né e esse do makeconfig do group eu acabei rodando né ele e ele não achou o o kernel do outro da outra distribuição e mesmo montada né é que no caso eu montei manualmente né então aqui nem está montado tá aqui nem está montado mas existe um pacote aqui no Debra na sua distribuição eu não sei como é que é o nome mas ele chama OS Proba esse pacote OS Proba ele ele não peraí não é esse o nome do pacote não faltou um grepe aqui o professor desculpe só para fazer um adendo é só fazer um adendo se os sistemas estiverem numa partição boot separada por exemplo barra boot uma partição boot uma partição boot for múltipla por exemplo uma partição raiz com a partição boot daquela distribuição pode ser que ele não localize com OS Prober pode ser que o MK config não localize porque ele vai verificar a partição boot que está relativa a raiz daquele sistema você no seu caso deve ser mais ou menos isso não importa o particionamento o OS Prober é o programa que faz isso aqui no Debian e eu não sei na sua distribuição tem um diretório que é o barra etc barra group ponto d e nesse diretório tem uma chamada para esse script que é o OS Prober o OS Prober o que ele faz é buscar no disco então ele vai encontrar em outras partições ele vai encontrar na mesma partição se tiver uma partição separada para o barra boot ele vai procurar por os arquivos que ele entende como arquivos que representem outros sistemas operacionais inclusive se você tiver um dual boot com o Windows por exemplo é o OS Prober que encontra o bootloader do Windows para colocar no arquivo de configuração do group a chamada para o bootloader do Windows então eu não sei se na sua máquina tem esse pacote para fazer isso se no seu sistema está instalado para fazer isso mas o que vale é que o OS Prober faz isso eu não sei é claro depende talvez de alguma outra coisa que eu não esteja percebendo nesse momento mas é assim a minha experiência no Debian ele vai conseguir o OS Prober consegue identificar outros sistemas operacionais que estão em outras partições ou que estão na mesma partição de barra boot porque ele consegue encontrar os vários VM Linux initRD e assim por diante conforme eu não tive que fazer nenhuma configuração extra para que ao rodar o update group o Kali Linux que está numa outra partição que não está montada nesse momento fosse encontrado eu não precisei reconfigurar nada foi o próprio script OS Prober quem deu conta de encontrar na partição a existência de um outro sistema operacional e colocar o arquivo de configuração aí então esse é um processo que o próprio script faz eu não sei se você tem o OS Prober ou não mas mesmo que não tenha você mesmo pode colocar a entrada na mão se for o caso é claro que automatizado é bem mais fácil mas aqui nesse diretório também a gente tem a possibilidade o mais comum são esses arquivos aqui 40 custom 41 custom 42 custom que é a possibilidade de colocar entradas a seu critério deixa eu ver aqui quais as que eu tenho aqui aqui por exemplo durante algum tempo eu tinha um Android aqui não está mais aqui mas eu tinha um Android aqui num diretório chamado Android 7.1 RC1 uma versão compilada para x86 64 do Android e aí então como o Android o Update Group não conseguia identificar então eu criei a entrada e coloquei essa entrada num arquivo dentre esses aí um arquivo de customização que por sua vez você repara que aqui ele está em branco porque ele não tem direito de execução então ele não é executado então ele não vai parar no arquivo de configuração mas eu deixei ele aí como exemplo então quando eu tinha uma instalação do Android aqui quando eu rodava o Update Group esse arquivo 40 underline custom rodava e esse arquivo na verdade é ler a partir da linha 3 todo o conteúdo que tiver aqui então ele coloca essa entrada no arquivo de configuração do GRUB com isso o GRUB é capaz de dar boot repare que o boot nada mais é do que indicar um kernel que por sua vez é o Linux e indicar um initrd inclusive nem precisa estar numa partição separada pode ser apenas um diretório que era o caso aqui que eu tinha então esse é o mecanismo que a gente que a gente faz para poder o GRUB conseguir se encontrar e a gente ter um arquivo de configuração capaz de dar boot em qualquer sistema tudo bem? tudo bem perfeitamente eu agradeço e isso é exatamente o que eu tive que fazer eu coloquei na mão essa entrada para o sistema porque eu tenho também o OS Probers que ele não conseguiu identificar não então não sei por que o que a gente o que poderia ser feito por exemplo se a gente olhar aqui em OS Prober a gente pode rodar ele aqui se a gente pode rodar é porque ele é um binário e isso não deve não significa que ele deveria ter um man embora ele não tenha quebrei a minha cara aqui mas é capaz de ter vamos ver se tem menos menos help não tem também não tem dá um cat nele eu acho que ele é um script agora isso que aconteceu isso que aconteceu o professor dá uma olhada na sua partição UFI que deve ter alguma entrada do Kali Linux que você usa na partição de UFI por isso o OS Prober localizou ele não tem não Leonardo não precisa o OS Prober dá conta vamos ver se é um script mas o OS Prober dá conta de encontrar as outras os outros sistemas e por acaso por alguma coisa que a gente não sabe Carlos é um script que a gente não sabe o porquê no seu caso você repara que ele roda uma porção de coisas ele olha os blocos de disco aqui conforme a gente pode ver as partições tem uma função para olhar as partições para escolher algumas outras repara que ele também consegue detectar sistemas que estão em volumes LVM ele consegue olhar por vários swaps e assim uma porção de coisas ele consegue fazer para identificar os sistemas que estão disponíveis naquela máquina isso não tem nada a ver nenhuma relação com o FI por quê? porque o FI é uma coisa separada do bootloader o FI é um firmware que está na minha máquina neste firmware tem uma memória chamada NVRAM essa memória eu me referi a partição VFAT vamos lá passo a passo a UFI é um firmware nesse firmware tem uma memória chamada NVRAM nessa memória NVRAM pode ser gravado o que é chamado de uma entrada UFI que nada mais é e a gente pode olhar aqui com EFI boot NVR a gente pode olhar que essas são as entradas essas entradas não estão escritas no meu disco essas entradas estão escritas nesta memória NVRAM do firmware da minha máquina e uma das entradas que é a entrada padrão a número 1 aqui ó 001 é uma entrada que aponta para o seguinte HD HD número 1 que é um particionamento GPT a partição onde ele vai olhar é essa que tem esse UUID dentro dela ele vai encontrar um arquivo que está numa estrutura de diretórios que é o barra EFI barra Refind barra Refind X64 EFI então o que que essa entrada está fazendo ela está apontando para um arquivo no formato EFI então quando a máquina da boot a UFI roda lê na memória se ela tem alguma entrada se tiver uma entrada gravada nela e a ordem é a seguir a primeira ele vai procurar esse arquivo se ele não encontrar esse arquivo por exemplo porque eu tirei o disco ele vai procurar na segunda entrada se ele não encontrar a segunda entrada ele vai procurar na terceira se ele tiver e assim por diante se não tiver nenhuma se ele não tiver nenhuma entrada ou ele não encontrar nenhum dos arquivos apontados por cada uma das entradas ele vai para uma entrada ele vai procurar por uma entrada que é uma entrada padrão chamada fallback que é aquela que eu mostro inclusive lá e falo dela na aula também que é a que aponta num diretório chamado boot né boot aqui ó esse cara aqui então essa entrada aqui ó conforme a gente vai ver aqui ó ops essa entrada boot aqui ó boot 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 pronto boot boot x64 e fi então a partir do momento que a ufi procurou cada uma dessas entradas e não encontrou nenhum desses arquivos ele procura por esse se ele não encontrar esse também ele vai apresentar uma tela dizendo algo que inclusive aconteceu bastante na máquina do Luiz não foi Luiz dizendo lá não encontrei coloque um disco de boot aí porque eu não achei nenhum boot pra dar então esse é o o caminho né sofreu um bocado pois é né então assim as pessoas às vezes confundem né um dia desse estava eu num grupo e uma pessoa estava tendo problema por quê porque a NV RAM estava lotada e a NV RAM estava lotada então quando rodava o grupo install Carlos aparecia uma mensagem de erro no space left on device não há espaço disponível no dispositivo e esse dispositivo é a NV RAM e aí até uma pessoa lá no grupo faz um tempinho isso enfim é é tentou ultrapassar as coisas lá e começar ah você tem que reformatar você tem que reinstalar e inclusive reformatar ou reinstalar não resolveria nada por quê? porque o espaço que estava sem espaço não é no disco o disco poderia ser apagado o disco poderia ser removido poderia pegar um outro disco de uma outra máquina que o problema continuaria existindo porque ele estava na entrada EFI e a entrada EFI as entradas não estão na partição VFAT o que está na partição VFAT são os arquivos para os quais a entrada aponta mas a entrada está na NV RAM por isso que eu posso simplesmente apagar todas eu posso simplesmente apagar todas as entradas não tem problema depois escrever novamente se a NV RAM estiver funcionando vai funcionar de boa eu posso dar uma amostra disso rodando group install barra dev barra sda a partir do momento que eu rodar isso vai ser colocada uma nova entrada vamos ver olha só se a gente comparar aqui a gente vai ver agora que a gente tem ali o boot corrente foi o primeiro a ordem ali dizia que era primeiro o 1 depois o 0 depois o 3 depois o 2 repare que agora o primeiro é o 0 por que? porque o 0 é a entrada do Debian está lá a entrada do Debian mas ela já existia então eu vou apagar EFI boot MGR menos B maiúsculo ou minúsculo menos B 0 menos B pronto eu apaguei a entrada 0 está vendo só olha só não tem mais a entrada do Debian mas veja eu não apaguei o arquivo da entrada do Debian olha só ele está aqui tem um diretório chamado Debian onde tem o GRUB X64 eu não apaguei nada foi apagado quando eu apaguei a entrada se eu rodar de novo agora o GRUB install a gente vai ver que uma nova entrada vai ser colocada vamos rodar de novo aqui e está lá a nova entrada de novo do Debian como sendo inclusive a primeira mas repare que ela aponta para este arquivo e o arquivo em nenhum momento foi apagado então é importante para entender isso fazer essa distinção do que está aonde então quando eu rodo o GRUB install uma das coisas que eu faço quando o meu boot é o FI é gravar na NV RAM uma entrada para aquele bootloader que no caso aqui vai ser o GRUB então se a gente não tivesse nada quando a gente instala a primeira vez a gente vai copiar o arquivo inclusive também para essa entrada é por isso que o GRUB install pode eu posso com o GRUB install dar outras informações indicando onde é que vão parar as coisas o padrão é que as coisas que os VM Linux vão estar lá no barra boot que dentro do barra boot vai ter um diretório chamado GRUB dentro do diretório GRUB vai ter um diretório chamado x8664EFI se for o caso de uma máquina com o EFI e que tem o que? os módulos que naquele slide eu mostro como os módulos que vão ser carregados pelo próprio GRUB para poder ter acesso a outras coisas então por exemplo na hora que eu do boot a UFI olha a entrada ela olha a entrada e na entrada diz para ela carregar um arquivo que é o GRUB esse arquivo é carregado esse arquivo lê um arquivinho de configuração e aí por exemplo o GRUB precisa entender particionamento GPT então tem aqui um módulo para o particionamento GPT ah mas eu tenho um outro disco que também tem particionamento DOS tem aqui um módulo para entender o particionamento DOS ah o meu barra está num sistema de arquivos que é EXT alguma coisa tem aqui um módulo para que o GRUB possa ser capaz de achar arquivos que estão no sistema de arquivos EXT2 ah mas eu não eu não quis fazer isso eu quis usar no sistema de arquivos eu quis usar esse mais modernoso aí que é o 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 tem aqui um módulo do GRUB para o GRUB poder conseguir encontrar o arquivo que esteja numa partição formatada né com o sistema de arquivos BTR EFS assim se for XFS se for XFS ZFS os vários sistemas de arquivos diferentes inclusive ter uma partição separada para o barra boot só faz sentido se o sistema de arquivos do barra for um sistema de arquivos muito especial que o GRUB desconheça porque do contrário não precisa ter um barra boot separado não vai ter nenhum problema não tem nenhuma vantagem em ter um barra boot separado ao contrário se a gente estiver usando criptografia pode até ter desvantagem em ter um barra boot separado porque isso vai fazer com que o VM Linux e o init RD que são arquivos cruciais que é o kernel e o disco inicial estariam em uma partição sem criptografia né então é importante sacar essas diferenças aí beleza perfeito perfeito professor perfeito valeu mesmo agora só uma coisa que eu tinha levantado a mão você falou várias vezes a questão do Trojan eu descobri um recurso há um tempo coisa de uns seis meses oito meses eu comentei até sobre isso você deve conhecer o Fire Jail você faz umas alterações na linha do kernel do Grub e habilita um modo onde cabe a aplicação no caso tem esse navegador que eu estou utilizando aqui o Fire Fox ele está sendo executado dentro de uma Jail com permissões específicas só para a entrada e saída de dados dentro dessa Jail o meu sistema está totalmente isolado e quem faz isso é o Fire Jail um recurso que eu achei muito bacana boa noite é legal eu não conheço com profundidade mas por isso eu disse que no caso desse tipo de coisa como o tal do Trojan eu primeiro não recomendaria o uso quando não tiver jeito a gente vai tentar fazer o remédio que a gente quiser eu prefiro como remédio se for o caso ter uma máquina separada uma máquina virtual para não misturar uma coisa com a outra eu acho mais conveniente ter uma máquina virtual a minha forma de pensar mas existem outras possibilidades dentre elas essa pode ser uma Leonardo alguma dúvida? vamos lá para outras dúvidas ninguém tem dúvida o pessoal vem para a aula de tirar dúvidas ao vivo estamos aqui dando essa oportunidade para a pessoa falar pode falar CD professor eu tinha deixado escrito lá no chat por causa do barulho aqui mas agora dá para falar quando não foi solicitado no caso Trojan é possível saber ou tentar rastrear ele de alguma forma? rastrear no caso se for em teste CDS é um Trojan ponto você não tem o que fazer você só pode escolher usar ou não usar é um software privativo que roda o tempo inteiro como root isso significa entregar para o seu banco o pior entregar para uma instituição para uma empresa de software não brasileira norte-americana o seu equipamento você está rodando como root uma aplicação que roda 100% do tempo então é assim não faça isso isso é entregar o seu computador você não terá mais um Debian você não terá mais o computador sobre seu controle você entrega o controle completamente para essa empresa o que ela vai fazer com isso eu não posso afirmar eu não estou dizendo que ela faz isso ou faz aquilo eu sei que ela e eu já fiz testes que demonstram isso que ela xereta a conexão de rede ela xereta a conexão de rede porque uma das coisas que esse módulo de segurança faz é a seguinte se você recebe um e-mail ou muita gente às vezes distraído recebe um e-mail e o e-mail por exemplo fala para você fala assim olha você que é cliente do Banco do Brasil acesse aqui ibb.com.br aí como a letra i às vezes pode ser difícil de ser lida você vê o e-mail tem imagem do Banco do Brasil diz ser do Banco do Brasil mas o link que ele apresenta lá é por exemplo ibb.com.br aí esse i pode lhe passar despercebido e você clica nesse link e vai acessar um site que é um site que está num domínio que é o ibb.com.br que não tem nenhuma relação com o Banco do Brasil é um site fajuto mas a cara dele é idêntica do Banco do Brasil então uma pessoa leiga pode ter dificuldade de perceber que isso está ocorrendo e eventualmente fornecer credenciais de acesso e coisas desse tipo né então uma das atividades que esse Trojan faz é a de alterar então você clica no link ibb.com mas ele intercepta isso e fala ibb.com é um fake pode não ser mas ele vai dizer é um fake então na verdade o que ela está querendo acessar é o ibb.com.br e redireciona o seu navegador para o bbb.com.br saca então o que mais ele faz ele verifica tudo o que você está fazendo ele grava isso em algum lugar ele envia isso para algum lugar não sei não sei mas e se existir o site ibb.com.br e for uma coisa importante para você o que você vai fazer você não vai conseguir acessar vai ser redirecionado para o Banco do Brasil então é assim ter na sua própria máquina um software privativo com propriedade de root rodando o tempo inteiro para mim é quase tão ruim quanto usar o Windows é péssimo é entregar a máquina para essa instituição e é por isso que eu falei efusivamente não usa isso remove esse troço agora porque isso é entregar a sua máquina para essa empresa e a gente que lida com o software livre está trabalhando pela libertação usar isso não adianta usar software livre depois disso se tem um software rodando como o root que não é livre que faz sabe lá mais o que ninguém sabe o que isso faz então a gente tem que fazer a meu ver uma ponderação tudo bem eu já entendi você me convenceu mas eu preciso de todo jeito acessar o banco então beleza eu também entendo isso perfeitamente então vamos procurar formas alternativas vamos procurar formas menos danosas e é por isso que eu sugeri usar uma máquina virtual usar um ambiente isolado uma coisa nesse sentido para que a gente não fique à mercê entregando o nosso maravilhoso guinu a essa estupidez ilegal e imoral a qual as pessoas brasileiras são submetidas para poder usar bancos inclusive os bancos públicos então não tem jeito o jeito é esse inclusive não adianta nada você ter um software para armazenar suas senhas se você tem um programa rodando como o root o programa rodando como o root pode por exemplo capturar tudo o que você tecla um programa como o root pode sem nenhuma dificuldade capturar tudo o que você tecla e posteriormente enviar para alguma instituição é por isso que eu digo que usar isso é entregar absolutamente para essa empresa que põe na sua máquina se você deixar um software que controla você tanto quanto queira a gente vai ter pode fazer laboratórios para tentar identificar tudo o que acontece porque a gente tem meios de 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 monitorar como mostrei no início dessa aula o S3 e tem outros meios de monitorar o que um programa está fazendo então que aliás esse trabalho de engenharia reversa de malware porque este software é um malware e ele tem que ser analisado como um malware que é o que ele é veja que esdrúxulo é isso mas é isso para poder acessar banco no Brasil é preciso instalar na máquina um malware eu como não faço isso eu não instalo o malware na minha máquina não tem a menor hipótese de eu fazer isso então eu já sei e não quero ter um software eu não uso o firmware do 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 eu não uso o bluetooth porque não tem firmware livre para ele né então imagine usar um software como o root o tempo inteiro rodando na minha máquina né não tem a menor condição de fazer isso não vou usar de jeito nenhum então o que que eu fiz né vamos colocar as coisas nos pratos limpos eu achei que era mais conveniente ou menos inconveniente eu usar num celular então quando eu preciso acessar banco eu uso o celular e assim eu achei que era a melhor ou a menos pior das condições para mim cada um pode pode ver qual é a sua não adianta nem rodar TCP dump viu Eni porque se eu tenho um programa rodando como o root esse programa é capaz de camuflar as conexões e o TCP dump não ser capaz de capturar os pacotes para poder ter certeza e fazer um experimento desse a gente costuma fazer da seguinte maneira né se você quiser fazer um experimento desse é a gente colocar uma máquina no meio em bridge que a gente chama né então a gente pega um equipamento põe a interface de rede em bridge e um software rodando que captura tudo que está passando por essa interface aí a gente liga essa interface na nossa máquina e a interface desse bridge no nosso roteador então é um negócio que fica ali no meio entre aspas neutro e portanto ele vai ser invisível né imperceptível pelo outro sistema aí sim aí eu posso capturar o que está ali professor é exatamente isso que eu costumo usar eu costumo usar o modo bridge em alguns casos eu cheguei a experimentar um dispositivo virtual que é o dummy net também tem um resultado mas veja só veja só é Leonardo se você está rodando um programa como o RUT na sua máquina esse bridge que eu estou falando é uma outra máquina é um outro equipamento na sua máquina não muda nada porque se você está rodando como o RUT em um Trojan esse Trojan tem acesso como o RUT a tudo a todos os dispositivos e portanto ele pode muito bem camuflar isso não deixar exatamente isso mesmo está correto eu quando falei essa questão do bridge é no caso dos meus seguidores no caso dos meus RUT umas coisas assim eu uso eles com o modo bridge daí no RUT no caso na ANU da empresa de provedor de acesso mas no meu note por exemplo no meu desktop eu jamais falo nada a nível de externo é isso aí então a gente não tem como ter como ter certeza entendeu porque está rodando por isso que isso me incomoda pois não pode ser usado um notebook também usar o TC dump bota uma uma plaquinha dessas de que simula a internet da USB roda o TC dump para ver o tráfego todo pode ser feito isso também então mas não adianta rodar o TCP dump na máquina que está instalado o Warzone entendeu não não e outra máquina fazer essa ponte de range bridge exatamente normalmente o que o pessoal tem usado para fazer uma coisa desse tipo é algum é algum é algum desses computadores minizinhos né então Raspberry ou como é que é o nome daquele com a letra O que eu esqueci enfim o droide o droide esses esses computadores coloca lá um um GNU né e faz esses essas bigobone obrigado vou entender exatamente esse tipo de equipamento mas pode ser um computador comum desde que tenha lá uma uma interface de rede para poder fazer para poder fazer bridge e capturar os pacotes isso tudo é é possível de ser de ser feito normalmente tem duas placas de rede né porque a gente faz na verdade isso é como se fosse um como é que a gente poderia chamar isso aí é como se fosse um grampo né um grampo é alguém que fica óleo de pai era esse que eu estava querendo lembrar mais um é então é como se fosse um grampo né fica um de cada lado assim o computadorzinho no meio e só fica passando então a máquina que está rodando o que a gente quer analisar não tem como saber essa condição né e o processo do tcp dump que está rodando está rodando numa outra máquina então mesmo que esse trojã esteja impedindo o tcp dump de lá por conta de mexer em coisas ao vivo e a cores no kernel e camuflar isso como faz um root kit né porque a gente não tem como saber se esse sujeito também não é um root kit né ele é um trojã ele pode fazer qualquer coisa ele é root né então dessa forma a gente consegue trafegar eu nunca fiz esse experimento né eu acho até que se alguém fizer esse experimento e conseguir demonstrar é caso de justiça né é caso o caso fica mais grave mas pra mim é irrelevante se eles fazem mais alguma coisa ou não pra mim é só uma questão de lógica e de bom senso ter na máquina um software privativo rodando como root 100% do tempo porque eventualmente de vez em quando eu vou acessar o banco pra fazer uma transação então professor um complemento pois não é o senhor descreveu aquela situação em que a pessoa poderia tentar acessar um conteúdo e o software do do banco que eu acho muito bem descrito pelo senhor como trojã é tentaria interceptar e corrigir seria um caso positivo né se ele conseguisse receber uma tentativa maliciosa de fazer você ir pra um site e interceptar mas esse negócio que importa ele tá lá modificando o funcionamento do seu sistema uma outra situação que eu acho talvez até mais perigosa e mais real pra maioria das pessoas é que esses softwares costumam ser mal desenvolvidos e são possivelmente exploitáveis então uma outra entidade poderia conseguir acesso a sua máquina utilizando uma falha de desenvolvimento desse software que a gente nunca vai ter acesso ao código de fonte pra poder auditar e descobrir essas falhas perdão essas falhas e corrigir então eu acho que é ainda mais comum esse caso da possibilidade de ser invadido de ter informações extraídas de sua máquina do que a mesma possibilidade de você querer acessar um site muito bem lembrado muito bem colocado você tem total razão concordo 100% de gênero número e grau pra mim é muito invasivo mas mesmo e você tem toda razão mesmo que só existam coisa que eu duvido tá mas mesmo que só existam até porque veja pra mim é muito claro se só existem interesses bons pra que esconder o código por que que um software livre não pode fazer isso não vejo por que né ah mas eu concordo com isso em gênero número e grau percebe quer dizer se está escondido qual a razão já pra mim já é extremamente suspeito é evidente que como está escondido é mais difícil de afirmar que há alguma coisa necessariamente errada né mas é bastante suspeito né agora é verdade também isso que você falou muito importante isso porque aí a pessoa compra gato por lebre né porque ela instala aquilo mesmo depois de todo esse meu discurso instala aquilo na ideia de que afinal o nome veja que até o próprio nome é com o objetivo de enganar né módulo de segurança né pra mim isso é uma bobagem terrível né mas é daí que eu suspeito né e a gente tem visto nos últimos tempos que toda a informação que se tem se disponibiliza né então é é muito grave isso e esse fator de a gente ter um software nessas condições sujeito né a a todo tipo de falha como qualquer software mas sem ter auditoria né e veja isso não é atualizado como é atualizado os softwares que a gente utiliza né então isso pode servir pra coisas muito piores pra coisas muito mais perigosas que possam vir a comprometer ainda muito mais coisa é por isso que eu repito sem apaga esse lixo remove esse trojã da sua máquina você precisa muito usar o banco usa numa outra máquina podre pra fazer isso pode ser uma máquina virtual pode ser um ambiente isolado mas rodar isso na sua máquina não chame ela jamais de GNU você não tem mais um GNU é isso aí quem é fala Voitena tem alguém que não está falando mas que está com o microfone aberto fala Voitena você levantou a mão pra falar pode falar Voitena deu uma saída pode falar CD não precisa pedir não vai falando professor obrigadão pelas explicações eu usava na época eu usava as janelas então eu acessava mas eu achava estranho porque nesse caso específico desse site daqui pra acessar o banco eu não pedia pra instalar nada então a gente entrava direto na conectividade pela senha que eu digitava eu já acessava as informações e fazia as transferências mas eu não sabia de nada disso que você explorou tudo aqui hoje então realmente vou fazer seguir o seu conselho e se eu tiver que usar mesmo online eu vou fazer ou pela VM ou então essas outras possibilidades que foram levantadas daqui agora quanto a isso ainda em relação a essa questão de banco e senha desculpa por insistir nesse assunto mas me surgiu uma outra pergunta qual que seria uma forma até uma amiga já tinha me indicado um programa uma amiga como entre nós mas qual que seria uma melhor forma melhor nome uma forma possível de se salvar as senhas de forma segura quando a gente tem muitos aplicativos ou páginas ela até me indicou o que passa desculpa não sei pronunciar é o que passa porque eu indico alguma coisa tem o que passa tem o Cia Horse tem vários programas dependendo do ambiente gráfico que inclusive são softwares livres que fazem parte do do Debra inclusive para você poder fazer esse esse uso né então tem vários softwares uma forma também que eu também não recomendo é usar os serviços de certos provedores que tem por aí que fazem a sincronização né você conecta ele direto do navegador ao a nuvem né como eles chamam né vocês sabem que nuvem na verdade é apenas o computador do outro né então tem vários desses serviços de sincronia de conta né que armazenam fora do seu computador as suas próprias senhas eu sinceramente não considero isso uma forma segura de fazer a coisa né a não ser que esse computador fora seja do seu controle né então sem ser do seu controle eu não acho interessante não então no Firefox no Chrome em todos eles tem maneiras de fazer essa sincronia com as senhas dos sites e tudo né eu acho mais interessante usar um programa para isso tem se a horse tem que pés e outros tantos aí que podem ser utilizados para esse fim né tem aqui uma demonstração na tela que o pessoal só quem está ao vivo aqui tá vendo eu não consigo ver quem é que tá fazendo a demonstração aqui deixa eu ver diminuir a tela aqui para quem tá nos assistindo na gravação o Tiago tá dando uma demonstração aqui na na tela provavelmente para ceder para mostrar como é que é o jeitão do que pés volta lá para aquela tela Tiago por favor eu vou colocar aqui no 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 full screen que assim o pessoal que tá assistindo vê um pouquinho da tela que você tá mostrando também deixa eu preparar aqui para ficar bem visível para o pessoal pronto se você quiser falar Tiago fica à vontade aí ó então o que pés é essa ferramenta software livre ele é baseado em QT se não me engano QT5 e ele é um software para guardar senhas e ele tem umas coisinhas bem interessantes para ajudar você a gerar senhas difíceis tem aqui um gerador de senhas esse aqui é o meu ao vivo então eu não vou poder clicar aqui senão eu começo a revelar algumas coisas aqui uma gravação ao vivo então depois as pessoas vão ter que fazer vão ter acesso e vão ter que fazer coisinhas novas então eu vou fazer o seguinte eu vou criar uma pasta nova de senhas opa botão errado grupo um grupo novo de senhas chamado teste não chama de curso GNU né ah tá bom aí o pessoal vai ver mesmo que é ao vivo a parada GNU e eu fiz aqui uma pasta essas aqui são as minhas pastas reais com chaves reais de serviços que eu uso e eu fiz aqui uma pasta mas da curso GNU ela tá vazia não tem nada eu vou então agora criar uma nova que vai ser Jitsi como se o Jitsi tivesse senha vou dizer aqui que o nome do usuário vai ser Thiago e que a senha bom aí a senha eu vou clicar aqui ele mostra essa segunda tela que abriu vocês veem essa segunda tela que abriu não não dá pra ver tá então eu vou ter que tirar o compartilhamento e compartilhar de novo pra mostrar a nova tela eu acho que funciona não é só se você compartilhar a tela toda dá pra ver mas acho que você compartilhou só uma quer dizer depende do ambiente que você tá usando tem que ser a tela toda mesmo é eu vou fazer isso então é já movi aqui todo mundo pra uma janela virtual limpa e vou compartilhar a tela toda com vocês aqui deixa eu ver esse cara fora e eu espero que agora vocês estejam vendo só o que pé pronto agora sim perfeito dá pra ver que abriu uma nova tela e um monte de pontinhos aí com a senha que ele gerou você pode até clicar lá pra gente ver qual foi a senha porque é tudo teste mesmo ele vem aqui tem essas duas janelinhas aqui senha e senha na primeira ele vai gerar uma senha em carácter cru vamos dizer assim eu não sei que outra palavra eu usaria aqui e você determina aqui quais são os grupos de caracteres que ele vai poder usar então aqui maiúsculos de A a Z minúsculas de A a Z números e símbolos eu estou determinando também que ele vai usar 70 caracteres então quando ele gera aqui ele gera uma senha de 70 caracteres usando todos esses possibilidades e se eu clicar aqui, ele fica gerando aleatoriamente baseado nesses parâmetros. Se eu for uma coisa bem menor, vamos botar aqui para ficar fácil, ele também indica nessa barrinha verde logo embaixo, qual é a qualidade da senha. A entropia também está listada aqui do lado da entropia, já é um pouco mais técnico, mas eu considero assim se tiver para lá de 200 mil, está começando a ficar bom. Então, eu costumo colocar aqui na casa dos 40 e poucos, 40 caracteres é geralmente minha geração padrão de senha. Nesse momento, eu estou sempre aumentando a quantidade de caracteres. A cada vez que eu renovo uma senha, eu aumento a quantidade de caracteres para ficar cada vez mais complexo. Então, aqui, ele gera uma senha de 40 caracteres, mostra para a gente aqui, com uma entropia de 231 bits, usando qualquer valor. Essa é uma forma de gerar senha. Existe essa outra, que eu acho que é super interessante, e a maioria das pessoas deveria utilizar isso aqui, se quiser memorizar, que é uma geração de senha por palavra. Essas palavras são aleatórias, então elas não têm nenhuma relação com você. Então, se tentar utilizar um ataque por banco de dados e por engenharia social, não dá certo. Então, por exemplo, ele vem aqui e bota cinco palavras, que é o número que está marcado aqui, com um separador, que é um espaço, e a caixa da palavra é minúscula, e pode ser caixa de título, né? Caixa do título, que é a primeira maiúscula e tal. E você pode determinar quantas palavras vão ser. E, claro, quanto mais palavras, novamente a gente vê a entropia subindo. Claro que, quando você chega no nível de entropia que eu escolhi para mim, são 19 palavras, aleatórias, você já não memoriza isso tão facilmente. Mas a intenção realmente não é essa, né? Inclusive, Tiago, vão ter alguns serviços que não vão nem poder, né? Eu me lembro que, num serviço de TV a cabo, que meu pai tinha uma assinatura, a senha só podia ter oito caracteres. Oito fechado não era nem o mínimo? É, pois é. Pois é. Então, é muito comum isso, que você trouxe para essa conversa. É muito comum existir um número limitado, um teto, para a quantidade de caracteres. E também é muito comum que exista uma limitação para o tipo de caracteres. Por isso que a gente já tem aqui, nessa outra geração, a opção de dizer, não, esse site, esse software, não aceita caracteres como símbolos. Ou ele não aceita minúsculas e minúsculas. Só aceita minúsculas. Então, aí você vai ter uma senha gerada com 40 caracteres, só minúsculas e só números, por exemplo. Também é muito comum que exista um teto insuficiente de caracteres, como tem um joguinho que eu estou jogando, eu tenho que fazer uma conta, né, na desenvolvedora, e ele tem uma quantidade de caracteres limitada. Ele diz que eu tenho que fazer no máximo de oito, a senha tem que ter no mínimo oito, no máximo dezesseis. E é mentira, no máximo trinta e cinco. E é mentira, quando eu gero uma senha de trinta e cinco caracteres, ele falha. Quando eu gero uma senha de dezesseis caracteres, ele falha. Mas se eu gero uma senha de quinze, ele aceita. Então, na prática, aquele serviço vai de oito a quinze caracteres. Eu já vi também serviços que dizem que aceitam uma senha de quinze caracteres, mas, na verdade, eles estão armazenando uma de dez. E aí você digita dez e quaisquer outros cinco aleatórios e ele passa batido, entendeu? Na verdade, você observa dez. Então, inclusive, para você ter certeza, é preciso fazer esses testes. E aí tem uma outra coisa que é interessante, que é, às vezes, você digita uma senha de quinze, ele guarda dez, você não sabe que ele guardou dez, e quando você vai entrar a sua senha de quinze, ele falha. Ah, isso também acontece. Porque, às vezes, ele também, ele, além de ter guardado só dez, na hora de ler a senha para verificar, ele não olha as dez apenas, ele olha quinze e falha. É verdade. Já aconteceu. Isso aconteceu comigo também, umas duas vezes, nesse ano, utilizando serviços por aí. Então, vamos dizer aqui agora, ah, e tem isso aqui, ASCII estendido, que é quando as coisas ficam divertidas. Se um site te deixa colocar ASCII estendido, significa que ele vai te deixar colocar caracteres que não são usuais para a tabela ASCII, que é uma tabela americana, criada dos Estados Unidos, por um grupo estadunidense, que, na verdade, não é ASCII, é ASCII, ASCII, segundo, porque é a segunda edição do... Não, não, é I mesmo, é I mesmo, tirando. American Standard Code for Interchange of Information, é I, I mesmo. Ah, eu sempre achei que era segundo, porque tinha tido uma segunda edição. É porque a gente costuma, muita gente lê ASCII, mas é I, I. Information Interchange ou Interchange of Information, uma das duas. Sim. É bom saber disso, é bom saber disso. Já não falo mais errado da próxima. Mostra o restante, por favor, Tiago. Tá bom, vamos lá. Eu vou salvar essa senha. Perfeito. E a gente deixa aqui colocar algumas outras informações que podem ser interessantes, como uma nota, onde você poderia dizer que... Sei lá, talvez você queira dizer que naquele site você precisou clicar em tal, tal lugar para chegar no lugar correto de botar a senha. Então, você poderia colocar uma nota aqui para te dizer isso. E uma outra coisa que eu gosto muito que é a possibilidade de dizer que essa senha deve expirar. Então, se você faz uma senha, por exemplo, eu faço muito isso para a minha chave SSH e OpenPGPG. Quando eu gero uma senha SSH ou uma chave, eu digo que ela expira com um determinado tempo para que eu possa garantir que essa senha, essa chave, se um dia sair de meu controle, não vai ter validade durante muito tempo. Então, eu boto aqui sempre... Seria legal mostrar, porque eu estou vendo ali que tem a URL, né? Então, seria legal mostrar, por exemplo, se você fosse num site qualquer agora que precisasse de um cadastro, como é que desse site você chega aí no programa? Ou você tem que preparar antes? Explica como é que você faz, por favor, Tiago. Eu acho que eu teria que preparar antes. Na verdade, eu não gosto muito da ideia de fazer a integração do navegador diretamente com o banco de dados, porque, um, eu nunca encontrei um integrador que tenha sido desenvolvido por alguém que eu possa dizer que eu confio, por exemplo, eu talvez possa dizer que eu confio na Fundação Mozilla, mas é difícil de dizer que eu confio em Alberto Bugarin, Sabe, a ideia de que eu vou confiar em um desenvolvedor para esse tipo de coisa. Então, como é que você faz, como é que a tua, para ficar claro, para ser... Meu workflow, meu fluxo de... Como é que seria a tua mecânica, então? Aí você, digamos, está fazendo, vamos supor que você esteja fazendo aí uma conta no, sei lá, no Rise Up, né? Certo. Você falou logo o Rise Up, o Rise Up eu tenho uma conta, eu não posso nem criar uma conta agora, mas tudo bem, vamos dizer que eu vou salvar isso aqui, vamos dizer que eu vou sozinha uma conta para acessar o Casa no Campo. Já, já vocês vão saber o que é Casa no Campo. Tá. E a... o nome do usuário é Thiago e a senha do Casa no Campo, eu vou dizer para vocês que é Casa no Campo. Eu não tenho nenhum medo de dizer isso em live, porque vocês vão saber já porquê. Então, tá, eu fiz aqui, posso mostrar a senha, Casa no Campo, com o usuário, Casa no Campo, ok. Ele salvou para mim. O que vai acontecer é que, provavelmente, em algum momento, eu vou abrir o meu cofre, que é o nome do meu arquivo de banco de dados para a senha, e ele vai aparecer assim, destrancar banco de dados, porque ele está travado, ele precisa da minha senha. antes disso, eu vou abrir aqui, está numa aba ao lado, vocês veem? Sim. Pronto. Então, aqui está o... um endereço que roda na minha máquina, na minha rede local, é um Raspberry Pi, servindo uma... uma série de serviços para a minha casa. Então, por isso que eu não tive medo de botar aqui para todo mundo ver. Está protegido pela rede local. Então, se eu chego aqui, eu vou botar a minha senha. Para abrir o chaveiro, né? Para abrir o chaveiro. Se eu digitei minha senha errada, acertei. Selecionei aqui o curso Guinu, selecionei casa no campo, você vê que eu poderia ter selecionado o JITS, né? Mas eu estou selecionando casa no campo. E eu, de botão direito, copiar a senha. Colar. Certo. E uma coisa interessante é que daqui a aproximadamente 15 segundos, o KeyPass apaga a senha da minha área de transferência. Isso é configurável aqui em algum lugar. Eu acho que deixei 15 segundos, que era tempo mais que suficiente para isso. Eu também posso dizer copiar o nome do usuário, se for um nome complexo, por exemplo, seria útil. E aí eu clico em entrar e eu fiz login no produto que eu queria. muito bacana. Então, esse é o KeyPass, né? Me parece que o Carlos quer fazer uma pergunta. Pode fazer, Carlos. Então, eu também faço uso desse KeyPass e eu acho até mais interessante que copiar com o Ctrl-C mesmo, ele tem a opção de fazer o auto-typing, né? Que ele auto-digita a senha, você consegue programar isso. Eu não sei também se o Thiago faz uso disso. Eu não conheço. Eu não conheço. A gente tem que executar a auto-digitação. Isso, aí você tem que configurar isso para cada, por exemplo, você pode abrir, está o Firefox aberto e para aquele site, aquela janela no Firefox, ele vai executar essa auto-digitação e ele vai dar, você pode configurar isso porque tem site que é só o código, senha, tab, senha, enter, e tem outros que você às vezes enter, enter, enfim. E eu acho isso bem interessante também. Eu não conhecia. E outra coisa também que é legal nesse negócio é que tem como você ter uma, tem essa senha mestra, né? Que usa para desbloquear o banco de senha e dá para usar também uma senha naquelas mais complexas que é um arquivo de senha, por exemplo, que pode estar num pendrive ou aqueles negocinhos que... Eu não sei, não entendo. Ele tem um arquivo-chave, né? Seria um arquivo criptografado que você guardaria em algum lugar muito seguro, né? Tipo, um pendrive que jamais vai sair do seu alcance ou um pendrive que precisa do seu dedo para desbloquear para ter acesso ao conteúdo interno dele. Seria interessante. Então, você poderia ter uma chave em um arquivo e aí poderia ser uma chave muito mais complexa do que uma senha de 25 caracteres que é a minha senha por exemplo aqui. Isso é mentira? Eu não estou vendo mais a tua tela. Se você quiser mostrar alguma coisa na tela... Eu estou mostrando o que peça aqui. Ele não está mostrando, não? Não, não estou vendo mais, não. Já parou de... Aparece aqui como se você não estivesse compartilhando mais. É, parece que rolou alguma coisa aqui. Eu vou compartilhar. a gente... Eu acho que... Eu acho, Tiago, que deu uma... Deu para... Voltou aqui. Uma visão, né? Deixa eu voltar aqui então para o pessoal ver também. Mas acho que deu uma boa noção aí a tua explicação que eu agradeço bastante. Eu só queria acrescentar essa última coisa que eu não lembro agora o nome de quem conversou comigo. Desculpa. A CD. Eu estou na outra janela aqui, então não estou vendo. Eu tinha falado, mas não sei se está se referindo a mim também. Ah, pode ser, porque você conversou com o Carlos também. Quem tinha feito a pergunta inicial foi a CDME, mas quem falou sobre esse recurso de autotype e tudo foi o Carlos. Sim, então foi... Eu vou aproveitar e emendar a CD. Tem uma pergunta aqui. Ela disse se era possível gravar senhas em outros idiomas. Ela viu lá as várias palavras. Eu acho que é isso que ela se refere, salvo engano, mas pode fazer a pergunta em áudio mesmo no CD, sem problemas. Você quer explicar isso um pouco melhor, ou CD? Porque eu não sei se eu te entendi também. Se eu pudesse ajudar aqui agora, eu faço. Isso. No caso, como nós estamos vendo todo o programa no idioma, por exemplo, em português, outros idiomas, no caso, para fazer a senha, tipo, sei lá, russo, grigo, coisas assim, mais difíceis, só para poder dificultar um pouco na questão de alguém que tentar borrar as senhas, né? Eu não sei se nesse programa isso seria necessário, né? Tá. Não, achei bem interessante. Você pode fazer uma experiência para mim? Escreve um texto em japonês no... Não, mas eu acho que ele está falando daquelas das palavras, porque as palavras lá utilizadas foram... Não, é isso mesmo. Ah, tipo, gerar... Mas deve ter uma configuração em algum lugar, provavelmente, né? Talvez, talvez... Essas palavras foram em inglês, né? Talvez tem em algum lugar. Normalmente, essas coisas tem, né? Tem, inclusive, a integração com o navegador, né? Interface do usuário. É, o programa é bastante complexo. Vocês vejam que, embora o Tiago use sempre o que é muito natural de acontecer, ele não sabe tudo do programa, né? Por quê? Porque até então foi satisfatório o que ele precisou, não é isso, Tiago? Sim. Mas é bem fácil de ter em algum lugar aí a escolha de um dicionário diferente, sim. Eu procurei rapidinho aqui, eu não bati o olho nisso, mas eu concordo com o professor. Deve ter muito provavelmente um grupo de palavras, um grupo de dicionário de palavras para cada tipo de, para cada idioma, para poder facilitar isso. Porque faria mais sentido, né? Ter as palavras no seu próprio idioma. Eu já acho que é interessante colocar um idioma que não seja nem o seu, porque se alguém tentar quebrar usando um dicionário de palavras que faz a parte do seu idioma, já vai falhar aí. Então, talvez seja melhor... É, mas por isso que ele aqui é grego, russo, ou qualquer coisa. Isso. É por isso que eu deixei em inglês, porque não é um idioma padrão, mas eu nem tinha me trocado que eu posso tentar fazer isso ser mais radical e colocar em, sei lá, aramaico ou em tambigo, o idioma lá da edição do Sudeste Asiático. Bem interessante. Sim, é isso. Obrigado, Tiago. Eu acho que foi bastante legal essa tua contribuição. Aliás, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade. As coisas aqui não são combinadas, elas acontecem com a espontaneidade de uma aula ao vivo. mas eu achei que... Eu espero que tenha ficado legível para o pessoal tanto que está aqui na sala, porque às vezes as conexões dão certo problema. Espero que também tenha ficado super legível aqui na gravação, que todo mundo possa aproveitar dos ensinamentos que o Tiago, colaborando aqui com a gente, nos passou a todos do uso do QPES. Me pareceu bastante interessante. se surgirem dúvidas, podem botar lá no grupo depois e marca arroba Tiago e eu tento responder sempre que possível. Maravilha. Repete o arroba aí, por favor. Arroba Tiago Bugarin. É TI. Professor. Tiago lá, então, com TI, pelo menos, então, é fácil. Tá certo. Pois não, Guilherme? Não, Guilherme, Felipe, quem falou? Nós dois. Depois dele, eu gostaria de pegar o... Pois não, fala, Guilherme. É, só... Antes de comentar o que eu queria, eu ia falar que eu não entendi o que o Felipe falou, o áudio estava meio baixo, só avisando agora. Não, o Felipe disse para você falar na frente que depois ele fala, acho que foi isso. Ah, sim. Então, eu ia falar, eu uso o QPAS também, eu ia falar de duas coisas, uma delas é para ativar a autodigitação, se o QPAS estiver rodando no background, eu, pelo menos, na minha instalação, não sei se pode variar, talvez não, é Ctrl Shift K. Então, você abre lá o navegador, entra, né, num site para você fazer o login e clica no input, né, de, por exemplo, e-mail, usuário, abre lá, digita Ctrl Shift K e ele já abre o prompt para você digitar a senha do seu banco de dados de senhas, né, a senha do seu QPAS e ele faz a autodigitação. É importante estar clicado, você espera ele digitar, ele digita como se fosse um teclado mesmo, não digita de uma vez, para cada site você tem que configurar, né, autodigitação e aí é importante para essa questão da autodigitação, quando você coloca o nome da entrada de, de, da senha, né, tem lá onde, é que eu não consigo compartilhar aqui agora, mas está escrito lá um nome, você tem que escolher um nome para cada senha, esse nome tem que envolver o título da janela, senão o QPAS não vai achar. Deu para entender? Entendi, sim. Entendi. Ops. Entendi, sim. Eu comprei o meu áudio, tá bom? Eu comprei o dia. Sim. E uma outra dica que eu dou é que às vezes, já aconteceu comigo, de usar os caracteres especiais, e eu não sei quais caracteres tinha, eu imagino que seja aspas simples ou duplas, e aí ele usou aspas simples ou duplas lá na hora de cadastrar, ele cadastrou uma parte, enfim, é um bug do site, que cadastrou uma senha diferente. questão de SQL injection e tudo, né? É uma falha clássica da galera que não sabe fazer tratamento de input, de entrada de dados, nesse caso, é um texto que você está escrevendo num campo de texto na hora de fazer a sua sentença, e aí o cara deixou lá você digitar qualquer coisa, você digita qualquer coisa porque você tem essa possibilidade, só que um dos caracteres que você bota, fecha o comando anterior e passa comandos depois, é o que o professor começou a falar e eu cortei, desculpe, de SQL injection. É, exato. Isso é uma técnica de invasão de site, inclusive, de extração de dados. Sim. Então, são essas minhas dicas, né? Ah, obrigado. Então, assim, você, esse tipo de coisa tem que ficar na mente, que algumas vezes você pode se bater com um site desse e isso pode ser divertido, desde que você não tente explorar isso de uma forma bizarra. Cuidado, garotos. Hacker ético, por favor. Mas, também, não fique pensando, ah, não vou usar aqueles caracteres nunca porque vão cair sempre naquela falha. Não. Sites que têm desenvolvedores competentes ou que, pelo menos, já trilharam a vida e já tiveram problemas com isso antes ou estudaram com alguém que teve e aprenderam, sabem que você precisa fazer tratamento de entrada de dados sempre. Então, se você bota lá, sei lá, alguma coisa como fechar aspas simples e aspas simples é o que abre o comando original, você teria que dizer toda vez que alguém digitar aspas simples, trate isso com, sei lá, um slash antes na hora de salvar. Um slash é, como é que diz? Uma barra antes na hora de salvar para ele escapar aquele carácter como carácter válido para a linguagem e deixar ele válido como variável. E aí ele lê o resto do seu texto, né? Técnicas de programação que aplicam a isso. Você chama atenção para uma coisa, Tiago, que em algumas outras oportunidades em aulas presenciais eu já falei e aqui no curso nunca falei que essa relação com a segurança como uma relação de um único ponto, né? Como se a responsabilidade de saber se é seguro é exclusiva de quem desenvolve, né? Então, esse tipo de teste que você falou de usar esses caracteres, ele vai ser determinante para eventualmente você descobrir que o site ou o serviço que você está acessando trata mal os dados. porque embora a responsabilidade de cuidar disso é lá da empresa efetivamente para a qual você está acessando, mas se eles têm um problema é bom você saber porque afinal de contas os dados que eventualmente poderão vazar são os seus, né? Então, é importante a gente tomar esse cuidado e não deixar só pelos responsáveis desenvolvedores e aí essa de repente é uma forma de poder ter uma noção disso, né? Eu também gosto muito quando acontece de eu tropeçar num site desse e descobrir alguma falha como essa antes de mais nada geralmente eu testo novamente com minha própria conta é muito importante sempre teste com uma conta sua ou de alguém que dê autorização explícita importante se for fazer esse teste e relate para o desenvolvedor para o site eu encontrei uma falha testei com uma conta minha ou com a conta do meu companheiro da minha companheira que me deu autorização explícita para isso e essa é a falha e é assim que eu reproduzo ela porque se você passa para o desenvolvedor essa aqui a reprodutibilidade são os caminhos para reproduzir essa falha com sorte do outro lado a pessoa vai perceber que você tem boa intenção e vai tratar o problema se você tiver muita sorte você pode até ganhar dinheiro com isso é verdade tem um garoto recentemente que fez uma grana que relatou uma falha siglar para o facebook ou para o instagram e ganhou uma grana por conta disso aqui no brasil em Minas se não me engano então existe essa possibilidade de ganhar vida explorar falhas e relatá-las existem empresas que tem bug bounty qual é a tradução para isso eu não sei agora uma tradução para isso bug bounty desculpa não te ouvi bug balance mais o que bug bounty é tipo caçar falhas entendi pensei que você estava falando de mais uma terceira palavra que eu não tinha ouvido ah não bug bounty é caça de bug é aquela coisa bota um preço numa numa uma falha e as pessoas vão lá e correm atrás de descobrir aquele tipo de falha e relatar desculpa tomei muito tempo já tudo bem tudo bem acho que foi bastante bastante instrutivo e colaborou bastante obrigado Tiago aliás não sei se já que você está aí não sei há quanto tempo você está aí só vou mostrar só vou te mostrar um detalhe que foi sugestão tua né então por exemplo cadê virxe né e aí já aparece a pesquisa bonitinha opa não está aparecendo a tela vamos para a tela obrigado Virgínia pronto agora está né de nada querido professor então só cadê né virxe e aí eu vejo lá no arquivo todas as as entradas já faz o grepe bonitinho e eu fiz um outro também Tiago que é o kdv virxe por exemplo que o que ele faz é abrir o vi já na primeira linha do vi que tem a virxe e no modo apenas de leitura né mas que eu posso olhar com a tecla n as outras palavras que comecem com virxe então depois para sair basta uma letra que então eu não tenho mais feito aquele grepe que você viu eu fazer algumas vezes lá no nosso último pós-aula obrigado pela sugestão eu acho que só essa sugestão já já valeu Felipe vamos lá tua vez vamos aproveitar o Tiago mais um pouco ele falou do tempo mas aí podemos mais um pouquinho eu fiquei na dúvida o seguinte se ele utiliza as senhas no mobile no telefone como que ele faz essa prática eu já vi algumas pessoas sincronizando inclusive eu acho que é legal falar que todas essas senhas elas ficam armazenadas em um arquivo criptografado em um banco de dados no computador e algumas pessoas sincronizam isso por meio de um na nuvem um dropbox ou qualquer outro serviço e assim que esse arquivo é atualizado aí sincroniza entre os dispositivos para poder manter esse cofre único para todos os dispositivos inclusive no celular e aí como ele disse que não usa a sincronização com o navegador como que ele faria no caso de utilizar essa senha no celular Oi Felipe então lembra que eu mostrei para vocês agora há pouco aquele casa no campo aquele brinco que eu tenho aqui em casa um dos serviços que eu rodo ali é um software chamado SyncFing ele é um software para fazer sincronia entre dispositivos em pastas ou arquivos especificados por você então uma das pastas que eu compartilho entre os meus dispositivos aqui em casa é a pasta que contém o arquivo do banco de dados do keypass então se eu faço qualquer modificação no keypass no desktop elas aparecem no celular por exemplo tem um tem um delay né eu não sou o google eu não tenho o dinheiro que o google tem para bancar banda então eu boto um delay de aproximadamente um ou dois minutos agora não tenho certeza entre uma atualização e outra quando ele percebe que tem uma atualização ele executa então pode chegar a demorar aí uns um ou dois minutos e vinte segundos dependendo de como está configurado nem para agora porque está sempre para mim entre uma sincronização e outra então eu uso o sincfim para fazer essa etapa porque eu não gosto da ideia de colocar nada como isso senhas lá no google por exemplo no na microsoft né o google drive ou o one drive da microsoft ou qualquer outra eu não gosto da ideia mesmo que o meu arquivo de senha já criptografado ele já está fora do meu controle a partir do momento que está lá então eu prefiro fazer a sincronia localmente antes de eu ter o sincfim funcionando aqui em casa eu fazia essa sincronia manualmente eu colocava o celular espetado no computador via usb eu também não trafegaria esse tipo de arquivo via wi-fi de outra maneira e eu faço a transferência direta para o celular né desse jeito é interessante também saber que pelo sincfim eu ganho uma vantagem que é se eu edito no celular o computador também atualiza então se eu estiver na rua no momento que eu chego na rede de casa ele atualiza mas como não tem gente indo pra rua né porque a gente está de pandemia então em nenhum caso que eu tenha usado recentemente é legal eu consegui te explicar? perfeito o Guilherme também quer falar alguma coisa pode falar Guilherme só perguntar qual o aplicativo que ele usa para acessar a sincronia no celular eu uso o próprio que pés no celular deixa eu olhar aqui agora nele eu uso o que pés bx porque o que pés que não é um software possível a verdade nem é isso o o protocolo daquele arquivo é um protocolo livre existem vários softwares que leem aquele arquivo eu uso o grupo de softwares do que pés porque ele tem tanto um bom software para desktop quanto um bom software para mobile você poderia por exemplo utilizar o 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 se você quiser você usa o que pés cli para editar suas senhas acessar suas senhas pela linha de comando então o importante é esse arquivo ele tem um protocolo aberto o protocolo não seria uma especificação aberta então fica fácil integrar diversos aplicativos para aquilo eu pessoalmente depois de algum tempo experimentando alguns softwares concluir que o par não que será necessário eu poderia usar o que pés xc no computador e outro software no celular ou que pés dx no celular e o gnome passwords no computador é o arquivo que é importante então eu descobri que para mim funciona muito bem eu tenho o mesmo os dois softwares da mesma do mesmo grupo desenvolvendo os dois são software livre e o do celular eu só baixo pelo fdroid eu baixo uma versão que eu sei que foi compilada do github do kipass dx muito bem e no computador eu só instalo a versão oficial do repositório oficial da minha distro que no meu caso é arc eu acho que essa política essa política é importantíssima eu vivo recomendando aqui principalmente para softwares que lidam com segurança ou privacidade eu gosto muito de ter esse cuidado de olhar da onde eu estou instalando para ter certeza de que eu estou baixando exatamente o que eu estou querendo baixar e que tem gente olhando aquilo que eu posso dizer que eu confio da mesma forma que eu falei mais cedo se eu vou confiar em um indivíduo ou em uma empresa Mozilla ou José da Silva que eu não sei onde vive eu não tenho como entrar em contato com ele com certeza não sei também não boto a empresa Mozilla em tão alto em tão autoestima assim não com certeza não bom a gente já está aqui com duas horas e vinte e cinco então eu acho que já está no tempo da gente encerrar esse nosso papo gravado né aqui da aula de tirar dúvidas ao vivo hoje com uma participação especial como instrutor aqui do Tiago né muito agradecido por sua colaboração com a participação do Guilherme do Felipe da CD do Carlos e de todo mundo que estava aqui nos acompanhando né eu quero passar aqueles recadinhos se você está gostando aqui das aulas de tirar dúvidas aqui do curso GNU o curso aqui é livre o material é livre e ele além de ser gratuito e você não precisa pagar para ter acesso por ele você consegue ter acesso usando exclusivamente softwares livres e pode compartilhar usar passar para frente que aliás é uma das formas de você nos apoiar né é claro que se você está vendo aqui pelo YouTube e você der o seu joinha também ajuda que o vídeo vá para mais gente e possa efetivamente ajudar mais gente se você quiser e puder nos dar uma colaboração financeira tem aí os QR codes para serem lidos tem aí também na descrição do vídeo qualquer quantidade de valor que você queira ou possa colaborar aqui conosco será bem-vindo né e vai ajudar bastante a gente permanecer fazendo esse trabalho eu quero reiterar como sempre faço que você me encontra nas mídias sociais por arroba creteu e que a gente tem aqui um grupo de apoio por enquanto efetivamente no telegram a gente está também ainda não vou nem falar dele aqui porque a gente está ainda em fase de testes né mas o nosso grupo de apoio por enquanto é exclusivamente no telegram é o t.me barra curso guinu você pode entrar lá tirar suas dúvidas ajudar os outros né não é só para quem tem dúvida mas é para quem também está disposto a ajudar eu espero que você tenha gostado dessa aula que você é consiga aproveitar aqui os conhecimentos e ir evoluindo aqui com o curso né e eu vou lembrar que toda quinta-feira né opa deixa eu voltar lá para o slide da quinta-feira toda quinta-feira às 19 horas aqui ao vivo pela sala do JITSE que é o meet.jit.se barra curso guinu a gente está aqui para um papo e ao mesmo tempo para tirar dúvidas a cada semana eu espero que você tenha curtido se divertido que isso tenha chamado a sua atenção que você possa experimentar aí quem sabe o que pese eu vou deixar os links aqui na descrição para facilitar a tua vida e a gente se vê numa próxima aula um abraço e até lá